Gibran Khalil Gibran Asas quebradas, 1912 Eu tinha 18 anos quando o amor abriu meus olhos com seus raios mágicos e tocou meu espírito pela primeira vez com seus dedos de fada, e Selma Karami foi a primeira mulher que despertou meu espírito com sua beleza e me levou ao jardim de suas profundezas carinho, onde os dias passam como sonhos e as noites como casamentos. Foi Selma Karami quem me ensinou a cultuar a beleza com o exemplo de sua própria beleza e que, com seu carinho, me revelou o segredo do amor, foi ela quem primeiro cantou, para mim, a poesia da vida verdadeira. Todo jovem se lembra de seu primeiro amor e tenta recuperar aquela hora estranha, cuja lembrança transforma seus sentimentos mais profundos e lhe dá uma felicidade tão inefável, apesar de toda a amargura de seu mistério. Na vida de cada jovem existe uma Selma, que lhe aparece de repente na primavera da vida, que transforma a sua solidão em momentos felizes e que enche de música o silêncio das suas noites. Naquela época eu estava absorto em pensamentos profundos e contemplações e tentando entender o significado da natureza e a revelação dos livros e escrituras, quando ouvi o amor sussurrando em meus ouvidos pelos lábios de Selma. Minha vida estava em coma, vazia como adiada no paraíso, quando vi Selma diante de mim como uma coluna de luz. Ela foi a Eva do meu coração, que o encheu de segredos e maravilhas, e que me fez entender o sentido da vida. A primeira Eva, por vontade própria, fez Adão sair do paraíso, enquanto Selma, involuntariamente, me fez entrar no paraíso de puro amor e virtude, com sua doçura e seu amor, Mas o que aconteceu com o primeiro homem também aconteceu comigo, é a espada de fogo que expulsou Adão do paraíso foi a mesma que aterrorizou com seu fio resplandecente e me obrigou a partir do paraíso do meu amor, sem ter desobedecido a nenhum comando e sem ter provado o fruto da árvore proibida. Hoje, passados tantos anos, não me resta nada desse belo sonho, senão um aglomerado de lembranças do laruças que batem com asas invisíveis ao meu redor, que enchem de tristeza o fundo do meu coração e que trazem lágrimas aos meus olhos, e minha amada e bela Selma está morta, e nada resta dela para preservar sua memória, a não ser meu coração partido e um túmulo cercado de ciprestes. Esse túmulo e esse coração são tudo o que resta para dar testemunho de Selma. O silêncio que guarda o túmulo não revela o segredo de Deus, escondido na escuridão do caixão, e o ranger dos galhos cujas raízes absorvem os elementos do corpo não decifram os mistérios do túmulo, mas os suspiros de dor do meu coração anunciam aos vivos o drama que o amor, a beleza e a morte representaram. Ó amigos da minha juventude, que estáis dispersos na cidade de Beirute, quando passardes por aquele cemitério, junto ao pinhal, entrai calmamente, e caminhai devagar, para que o ruído dos vossos passos não perturbe o sossego. Sono dos mortos, e humildemente pare no túmulo de Selma, reverenciei a terra que cobre seu corpo e diga meu nome em um suspiro profundo, enquanto você diz internamente estas palavras. Aqui, todas as esperanças de Gibran, que vive como prisioneiro do amor além mar, todas as suas esperanças foram enterradas. Neste lugar Gibran perdeu sua felicidade, derramou todas as suas lágrimas e esqueceu seu sorriso. Ao lado daquele túmulo cresce a tristeza de Gibran, ao mesmo tempo que os ciprestes, e sobre o túmulo seu espírito ardei todas as noites como uma lâmpada votiva consagrada a Selma, e canta em coro com os galhos das árvores um lamento triste, em luto pela partida de Selma, que ontem, ontem mesmo, foi uma bela canção nos lábios da vida, e que hoje é um segredo silencioso no seio da terra. Ó camaradas da minha juventude, conjuro-vos, em nome daquelas virgens que vossos corações amarão, a colocar uma guirlanda de flores no túmulo abandonado de minha amada, porque as flores que colocarem no túmulo de Selma serão como gotas de orvalho que caem dos olhos da aurora, para refrescar as pétalas de uma rosa murcha. Tristeza silenciosa. Meus vizinhos, você se lembra? Com prazer o alvorecer de sua juventude, e você lamenta que tenha passado, mas me lembro do meu como um prisioneiro se lembra das grades e grilhões de sua prisão. Você fala desses anos entre a infância e a juventude como uma idade de ouro, livre de confinamento e cuidados, mas esses anos... Eu os considero um tempo de tristeza silenciosa que caiu como uma semente em meu coração e nele cresceu, e que não encontrei saída para o mundo do conhecimento e da sabedoria, até que o amor chegou e abriu as portas do meu coração, e iluminou seus recintos. O amor me deu língua e lágrimas. Certamente você se lembra dos jardins e pomares, praças públicas e esquinos que testemunharam seus jogos e ouviram seus sussurros inocentes, também me lembro de lugares lindos no norte do Líbano. Cada vez que fecho os olhos vejo aqueles vales, cheios de magia e dignidade, cujas montanhas, cobertas de glória e grandeza, tentaram alcançar o céu. Cada vez que fecho os ouvidos ao clamor da cidade, ouço o murmúrio daqueles riachos e o estalar daqueles ramos. Todas essas belezas a que me refiro agora, e que desejo ver de novo como uma criança que anseia pelos seios de sua mãe, feriram meu espírito, aprisionado na escuridão da juventude como o falcão que sofre em sua gaiola ao ver um rebanho de pássaros, pássaros voando livremente pelo amplo céu. Aqueles vales e aquelas montanhas incendiaram minha imaginação, mas pensamentos amargos teciam em meu coração uma teia de desespero negro. Cada vez que eu ia passear naqueles campos voltava decepcionado, sem saber o motivo da minha decepção. Toda vez que eu olhava para o céu cinza eu sentia meu coração afundar. Cada vez que ouvia o canto dos pássaros e o balbucio da primavera, sofria, sem entender o motivo do meu sofrimento. Dizem que a simplicidade deixa o homem vazio, e esse vazio o deixa despreocupado. Talvez isso seja a verdade entre aqueles que nasceram mortos e vivem como cadáveres congelados, mas o menino sensível que sente muito e ignora tudo é a criatura mais infeliz que respira sob o sol, porque está dividido entre duas forças. A primeira força o empurra para cima e lhe mostra a beleza da existência através de uma nuvem de sonhos, o segundo o arrasta para o chão, enche seus olhos de poeira e o domina com medo e hostilidade. A solidão tem mãos macias e sedosas, mas seus dedos fortes oprimem o coração e o fazem gemer de tristeza. A solidão é aliada da tristeza e companheira da exaltação espiritual. A alma do menino que sente que o beijo da tristeza é como um lírio branco que começa a desabrochar suas pétalas. Ele treme com a brisa, abre o coração ao amanhecer e fecha novamente as pétalas quando chegam as sambras da noite. Se esse menino não tiver diversões, nem amigos, nem companheiros de brincadeiras, sua vida será como uma pequena prisão em que ele não vê nada além de teias de aranha e não ouve nada além do rastejar de insetos. A tristeza que me obcecava na juventude não era por falta de diversão, porque se eu quisesse, teria, nem foi por falta de amigos, porque ele poderia tê-los. Tal tristeza se devia a uma dor interna que me impelia a amar a solidão. Matou em mim a inclinação para jogos e diversões, tirou de meus ombros as asas da juventude e me fez como um lago entre duas montanhas, refletindo em sua superfície imóvel as sambras dos fantasmas e as cores das nuvens, nuvens e árvores, mas não encontra saída, para ir cantando em direção ao mar. Assim era minha vida antes dos dezoito anos. O ano em que as cumpri é como o topo de uma montanha em minha vida, porque despertou em mim o conhecimento e me fez compreender as vaci-satudes da humanidade. Naquele ano eu nasci de novo, e a menos que uma pessoa nasça de novo, sua vida permanecerá uma página em branco no livro da existência. Naquele ano eu vi os anjos do céu me olharem com os olhos de uma linda mulher. Eu também vi os demônios do inferno furiosos no coração de um homem mau. Aquele que não vê os anjos e os demônios em toda a sua beleza e em todas as suas maldades, estará longe do conhecimento da vida, e seu espírito será carente de afeto. A mão do destino Na primavera daquele ano maravilhoso, eu estava em Beirute. Os jardins estavam cheios de flores de nizam, e a terra era atapetada de grama verde, e era como um segredo da terra revelado ao céu. As laranjeiras e macieiras, que pareciam uris, ou noivas enviadas pela natureza para inspirar poetas e excitar a imaginação, vestiam túnicas brancas de botões perfumados. A primavera é linda em todos os lugares, mas é mais bonita no Líbano. É um espírito que vagueia pela terra, mas que faz morada no Líbano, conversando com reis e profetas, cantando os cânticos de Salomão com os rios e repetindo com os cedros sagrados do Líbano as memórias de glórias antigas. Beirute, livre da lama do inverno e da poeira do verão, Na primavera é como uma noiva, ou como uma sereia sentada à beira de um riacho, secando sua pele macia aos raios do sol. Um dia, no mês de nizam, fui visitar um amigo, cuja casa ficava a alguma distância da bela e luminosa cidade. Enquanto conversávamos, um homem de aparência digna, na casa dos sessenta, entrou na casa. Quando me levantei para cumprimentá-lo, meu amigo o apresentou como férias e vindicar a mim, e então meu amigo falou o meu nome, com palavras de elogio. O velho olhou para mim por um momento e tocou a testa com as pontas dos dedos, como se tentasse se lembrar de algo. Então, ele se aproximou de mim sorrindo e disse, Você é filho de um amigo muito querido e me dá um grande prazer ver esse amigo em sua pessoa. Muito comovido com as palavras do velho, fui atraído por ele como um pássaro cujo instinto o conduz ao ninho antes da tempestade iminente. Quando nos sentamos, ele me contou sobre sua amizade com meu pai, relembrando o tempo que passaram juntos. Os idosos gostam de traçar suas memórias até os dias de sua juventude, assim como os estrangeiros que desejam retornar ao seu próprio país. Deleitam-se em contar anedotas do passado, assim como o poeta se deleita em recitar seu melhor poema. O velho vive espiritualmente no passado, porque o presente passa rapidamente para ele, e o futuro lhe parece uma aproximação do esquecimento da sepultura. Assim se passou uma hora cheia de lembranças antigas, como as sambras das árvores no gramado. Quando Férez Efim de se levantou para sair, colocou a mão esquerda no meu ombro e apertou minha mão direita, dizendo, Não vejo seu pai há 20 anos. Espero que o substitua, com visitas frequentes à minha casa. Grato, prometi cumprir este dever de amizade para com um querido amigo de meu pai. Quando o velho saiu, pedi ao meu amigo que me contasse algo mais sobre ele. Não conheço nenhum homem em Beirute cuja riqueza o tenha tornado gentil e cuja bondade o tenha tornado rico, ele me disse. É esse um de esses raros homens que vêm nem a este mundo Férez Efim de tem uma filha, muito parecida com seu próprio personagem, cuja beleza e gentileza são indescritíveis, e ela também sofrerá muito, porque a riqueza de seu pai já a está colocando à beira de um precipício horrível. Enquanto meu amigo pronunciava essas palavras, notei que seu rosto escureceu. Então meu amigo continuou, Férez Efim de é um bom velhinho, de coração nobre, mas lhe falta força de vontade. As pessoas lidam com isso como um cego. Sua filha o obedece, apesar de orgulhosa e inteligente, e esse é o segredo que gravita na vida de pai e filha. Este segredo foi descoberto por um homem mau, que também é bispo, e cujo mal está abrigado na sombra do Evangelho. Este prelado tem a aparência de ser gentil e nobre. Ele é o chefe religioso desta terra de pessoas piedosas. As pessoas lhe prestam obediência e o veneram. E ele conduz essas pessoas como um rebanho de ovelhas para o matadouro. Este bispo tem um sobrinho, cheio de ódio e corrupção. Mais cedo ou mais tarde, chegará o dia em que colocará seu sobrinho à sua direita e a filha de Férez Efende à sua esquerda e, levantando a mão impura e pronunciando os votos matrimoniais sobre a cabeça desses dois jovens, unirá uma virgem para um degenerado sujo, colocando o coração do dia nas entranhas da noite. Isso é tudo o que posso dizer sobre Férez Efende e sua filha, então, por favor, não me pergunte mais sobre isso. Dizendo isso, meu amigo virou a cabeça para a janela, como se estivesse tentando resolver os problemas da existência humana e se concentrar na beleza do universo. Saindo daquela casa, disse-lhe que planejava visitar Férez Efende alguns dias depois, com o objetivo de cumprir minha promessa e por causa da amizade que unia ele e meu pai. Ele me encarou por um momento e notei uma mudança na expressão em seu rosto, como se meus poucos e meras palavras teriam dado a ele uma nova ideia. Então ele me olhou de um jeito estranho, com um olhar que misturava amor, pena e medo, com o olhar de um profeta que preveu que ninguém mais pode prever. Então seus lábios tremeram levemente, mas meu amigo não disse nada enquanto eu caminhava até a porta. Aquele olhar estranho ficou gravado em mim, e eu não pude entender seu significado até que amadureci no mundo da experiência, onde os corações se entendem intuitivamente e onde os espíritos amadurecem com o conhecimento. A entrada do santuário Alguns dias depois, a solidão se apoderou de mim e cânsei dos rostos tolos dos livros, aluguei uma carruagem e fui até a casa de Férez Efende. Quando chegamos ao pinhal onde as pessoas faziam piqueniques, o condutor da carruagem tomou uma estrada privada, sombreada por salgueiros, que aladiava de cada lado. Atravessando o pinhal, pudemos ver a beleza dos prados verdes, os vinhedos e muitas flores de nizã de cores vivas começando a se abrir. Alguns minutos depois, a carruagem parou diante de uma casa solitária, no meio de um lindo jardim. Os aromas de rosas, gardênias e jasmim saturavam o ar. Ao descer da carruagem e entrar no amplo jardim, vi Férez Efende vindo ao meu encontro. Ele cordialmente me convidou para entrar em casa e sentou-se ao meu lado, como um pai feliz voltando para ver seu filho, e me encheu de perguntas sobre minha vida, meu futuro e minha educação. Eu lhe respondi, e minha voz estava cheia de ambição e zelo, porque em meus ouvidos o hino de glória ressoou com sinos, e eu senti que estava me lançando em meu veleiro pelo mar calmo de sonhos esperançosos. Em que estávamos, quando uma bela jovem, vestida com um lindo vestido de seda branca, apareceu atrás das cortinas de veludo da porta e caminhou em minha direção. Férez Efende e eu nos levantamos de nossos assentos. Minha filha Selma, disse o velho. Então, ele me apresentou, dizendo, O destino me trouxe de volta um velho e querido amigo, na pessoa de seu filho. Selma me encarou por um momento, como se duvidasse que um visitante pudesse entrar em sua casa. Senti a mão da garota como um lírio branco, e um estranho choque sacudiu meu coração. Sentamo-nos novamente em silêncio, como se Selma tivesse trazido para aquela sala um espírito celestial digno de respeito mudo. Percebendo aquele silêncio repentino, a jovem sorriu para mim e disse, Meu pai me contou muitas vezes as anedotas de sua juventude e dos velhos tempos em que ele e seu pai eram amigos íntimos. Se seu pai lhe disse a mesma coisa, este encontro não é o primeiro entre nós. O velho ficou satisfeito ao ouvir sua filha se expressar dessa maneira. Selma é muito sentimental. Ele vê tudo com os olhos do espírito, disse. Depois, retomou a conversa, com muito tato, como se tivesse encontrado em mim um feitiço que o levara, nas asas da memória, há tempos passados. Enquanto eu olhava para ele, pensando em como eu seria em meus últimos anos, ele me olhava, como uma serena árvore velha que resistiu a muitas tempestades, sombreada pela luz do sol em uma muda que estremeceu na brisa. Mas Selma permaneceu em silêncio. De vez em quando, ele olhava para mim, depois para o pai, como se estivesse lendo o primeiro e o último capítulo do drama da vida ao mesmo tempo. O dia passou rápido naquele jardim, e eu podia ver pela janela o beijo amarelo fantasmagórico do pôr do sol sobre as montanhas do Líbano. Férez Efende continuou a relatar suas experiências, e eu o ouvia absorto, e havia tanto entusiasmo em mim que sua tristeza se transformou em alegria. Selma estava sentada perto da janela, olhando para nós com seus olhos tristes e sem falar, embora a beleza tenha sua própria linguagem celestial, mais misteriosa que as vozes das línguas e dos lábios. É uma linguagem misteriosa, atemporal, comum a toda a humanidade, um lago calmo que atrai os riachos quentantes para o fundo e o silêncio. Somente nossos espíritos podem compreender a beleza, ou viver e crescer com ela. Intriga nossas mentes, não podemos descrevê-lo com palavras, é uma sensação que nossos olhos não podem ver, e que deriva tanto de quem observa quanto de quem é observado. A verdadeira beleza é um raio que emana do mais sagrado do espírito e ilumina o corpo, assim como a vida surge das profundezas da terra, para dar cor e aroma a uma flor. A verdadeira beleza está no acordo espiritual que chamamos de amor, e que pode existir entre um homem e uma mulher. Será que meu espírito e o toque de Selma naquele dia em que nos conhecemos, e esse desejo de alcançá-la me fez considerá-la a mulher mais linda sob o sol? Ou me embriaguei com o vinho da juventude, que me fez imaginar o que nunca existiu? Minha juventude cegou meus olhos naturais e me fez imaginar o brilho de seus olhos, a doçura de sua boca e a graça de todo o seu corpo. Ou foi esse brilho, essa graça e essa doçura, que abriu meus olhos e me mostrou a alegria e a tristeza do amor? É difícil responder a essas perguntas, mas posso dizer honestamente que naquele momento senti uma emoção que nunca havia sentido, um novo afeto que se instalou calmamente em meu coração, como o espírito que vagava sobre as águas no momento da criação do mundo, e posso dizer também que minha alegria e minha tristeza nasceram desse afeto. Assim terminou a hora do meu primeiro encontro com Selma, e foi assim que o céu quis me libertar das cadeias da minha juventude solitária, para me permitir caminhar na procissão do amor. O amor é a única liberdade que existe no mundo porque eleva tanto o espírito que as leis da humanidade e os fenômenos naturais não alteram seu curso. Quando me levantei para sair, Férez Efende veio até mim e disse calmamente, Agora, meu filho, você sabe o caminho para esta casa. Considere-me seu pai e Selma como sua irmã. Olhei para ela como se estivesse pedindo que ela confirmasse aquela afirmação. A jovem a sentiu com a cabeça e olhou para mim como quem vê alguém que conhece há muito tempo. Essas palavras ditas por Férez Efende carame me colocaram ao lado de sua filha, no altar do amor. Eram palavras de uma canção celestial que terminou tristemente, embora tivesse começado na mais viva exaltação, eles elevaram nossos espíritos ao reino da luz e da chama trêmula, eles eram o cálice do qual bebíamos felicidade e amargura ao mesmo tempo. Saí daquela casa. O velho me acompanhou até a beira do jardim, enquanto meu coração palpitava como os lábios temerosos de um homem sedento. A tocha branca. Acabou o mês de Nizam, e continuei visitando a casa de Férez Efende, e continuei vendo Selma naquele lindo jardim, contemplando sua beleza, maravilhando-me com sua inteligência e ouvindo os passos silenciosos da tristeza. Senti que uma mão invisível me conduzia até ela. A cada visita eu percebia um novo significado de sua beleza e uma nova intuição de seu doce espírito, até que ela se tornou como um livro cujas páginas eu entendia, e cujos louvores eu podia cantar, mas que nunca conseguia terminar de ler. Uma mulher a quem a providência dotou de beleza espiritual e corporal é uma verdade, ao mesmo tempo manifesta e secreta, que só podemos compreender pelo amor e que só podemos tocar com a virtude, e quando tentamos descrever tal mulher, sua imagem desaparece como uma névoa. Selma Cara me possuía beleza corporal e espiritual, mas como descrevê-la para alguém que não a conheceu? Pode um morto lembrar-se do canto de um roxinol, da fragrância de uma rosa e do sussurro de um riacho? Pode um prisioneiro carregado de pesadas correntes seguir a brisa do amanhecer? O orgulho me impede de descrever Selma apenas em palavras, já que não posso pintá-la com cores luminosas. O homem faminto no deserto não se recusará a comer pão amanhecido, se o céu não chover maná e codorniz sobre ele. Em seu vestido branco de seda, Selma estava esguia como um raio de luar passando pela vidraça. Ele caminhava graciosamente e ritmicamente. Ele falou em voz baixa e com entonações doces, as palavras caíram de seus lábios como gotas de orvalho caindo das pétalas das flores, sacudidas pelo vento. Mas e a cara da Selma? Nenhuma palavra poderia descrever sua expressão, que refletia grande sofrimento interno ou exaltação celestial. A beleza do rosto de Selma não era clássica, era como um sonho de revelação que não pode ser medido ou circunscrito, ou copiado com pincel de pintor ou cinzel de escultor. A beleza de Selma não residia em seus cabelos dourados, mas na virtude e pureza que o cercavão, não em seus lábios, mas na doçura de suas palavras, não em seu pescoço de marfim, mas no arco suave de sua testa. Nem sua beleza residia na linha perfeita de seu corpo, mas na nobreza de seu espírito, que ardia como uma tocha branca entre a terra e o céu. Sua beleza era como o dom da poesia. Mas os poetas são pessoas desafortunadas, pois, por mais alto que seu espírito se eleve, eles sempre estarão envolvidos em uma atmosfera de lágrimas. Selma era muito pensativa, mais do que falante, e seu silêncio era como uma música que levava a um mundo de sonhos e fazia ouvir as batidas do próprio coração, e ver os fantasmas dos próprios pensamentos e sentimentos ao lado. Se eles estivessem nos olhando nos olhos. Selma tinha uma aura de profunda tristeza que a acompanhou por toda a vida e que acentuava sua estranha beleza e dignidade, como uma árvore florida que parece mais bela quando a vemos envolta na bruma do amanhecer. A tristeza era um vínculo entre o espírito dele e o meu, como se víssemos nos rostos um do outro o que o coração sentia, e como se ouvissemos ao mesmo tempo o eco de uma voz oculta. Deus havia criado dois corpos em um, e a separação só poderia ser uma agonia cruel. Os espíritos melancólicos descansam quando se encontram com outros espíritos afins. Eles se unem afetuosamente, como um estrangeiro vendo um compatriota seu em uma terra distante. Os corações que estão unidos pela tristeza não serão separados pela glória da felicidade. O amor que é purificado com lágrimas permanecerá eternamente puro e belo. A tempestade Um dia, Férez Efende me convidou para jantar em sua casa. Aceitei, e meu espírito, faminto do pão divino que o céu havia colocado nas mãos de Selma, estava faminto, sobretudo, daquele pão espiritual que deixa nosso coração mais faminto quanto mais dele comemos. Foi aquele pão que Cais, o poeta árabe, Dante e Safo provaram e que incendiou seus corações, o pão que a deusa prepara com a doçura dos beijos e a amargura das lágrimas. Chegando na casa de Férez Efende, vi Selma sentada em um banco do jardim, descansando a cabeça no tronco de uma árvore, parecendo uma noiva em seu vestido branco de seda, ou uma sentinela guardando aqueles lugares. Silenciosamente e com reverência, aproximei-me dela e sentei-me ao lado dela. Eu não conseguia falar, então recorri ao silêncio, a única linguagem do coração, mas senti que Selma estava ouvindo minha mensagem sem palavras, e que ela estava vendo o fantasma da minha alma em meus olhos. Depois de alguns minutos, o velho saiu da casa e me cumprimentou, com a cordialidade de sempre. Quando ela estendeu a mão para mim, senti como se ela estivesse abençoando os segredos que uniam eu e sua filha. O jantar está servido, meus filhos, disse o velho, vamos entrar para comer. Nós nos levantamos de nossos assentos e os seguimos, os olhos de Selma estavam brilhando, porque um novo sentimento havia se somado ao seu amor, ao ouvir que seu pai nos disse, meus filhos. Sentamos à mesa e saborearmos boa comida e vinho vintage, mas nossas almas viviam em um mundo distante, éramos três inocentes, que sentiam muito e sabiam pouco, desenrolava-se um drama entre um velho que amava a filha e queria a felicidade dela, uma moça de 20 anos que olhava ansiosamente para o futuro e um jovem que sonhava e se preocupava, e ainda não tinha provado o vinho da vida, nem seu vinagre, e que tentou alcançar o cume do amor e do conhecimento, mas não conseguiu se erguer. Nós três estávamos lá, sentados no crepúsculo, comendo e bebendo naquela casa solitária, guardados pelos olhos de Deus, mas a amargura e a angústia estavam escondidas no fundo de nossos cupos. No final do jantar, uma das empregadas anunciou a presença de um homem na porta que desejava ver Férez Efinde. O qual? Perguntou o velho. O mensageiro do bispo, disse à empregada. Houve um momento de silêncio, durante o qual Férez Efinde olhou para a filha, como um profeta consultando o céu para adivinhar seu segredo. Então ele disse, Entre. Pouco depois, um homem, de uniforme oriental e com um grande bigode torcido nas pontas, entrou na sala e cumprimentou o velho com estas palavras. Sua graça, o bispo, enviou-lhe sua carruagem particular, quer discutir assuntos importantes com você. O rosto do velho escureceu e seu sorriso desapareceu. Após um momento de profunda reflexão, ele veio até mim e disse em tom amigável, Espero te encontrar aqui quando eu voltar, pois Selma vai curtir sua companhia neste lugar solitário. E dizendo isso, virou-se para Selma e, enquanto sorria, perguntou à moça se ela concordava. A menina assentiu, mas suas bochechas ficaram vermelhas, e com uma voz mais doce que a música da lira, ela disse, Pai, farei o possível para deixar nosso hóspede feliz. Selma ficou observando a carruagem que levava seu pai para a casa do bispo, até que ela desapareceu de nossa vista. Então ela se sentou na minha frente em um divã forrado de seda verde. Ela parecia um lírio curvado em direção ao tapete de grama verde pela brisa do amanhecer. Foi a vontade de Deus que naquela noite eu ficasse sozinho com Selma, em sua linda casa cercada de árvores, onde o silêncio, o amor, a beleza e a virtude conviviam. Nós dois ficamos em silêncio, esperando que o outro falasse, mas a linguagem falada não é o único meio de entendimento entre duas almas. Não são as sílabas que saem dos lábios e das línguas que unem os corações. Há algo mais alto e mais puro do que a boca pode pronunciar. O silêncio ilumina nossas almas, sussurra em nossos corações e os une. O silêncio que nos separa de nós mesmos, nos faz viajar como um veleiro pelo firmamento do Espírito e nos aproxima do céu, faz-nos sentir que os corpos nada mais são do que prisões, e que este mundo é apenas um lugar de exílio transitório. Selma olhou para mim, e seus olhos refletiam o segredo de seu coração. Então ele me disse em voz alta, Vamos para o jardim, sentar sob as árvores e ver a lua nascer das montanhas. Obedeci e me levantei da cadeira, mas hesitei. Você não acha melhor ficar aqui e esperar até a lua nascer e iluminar o jardim? Eu disse, e acrescentei, a escuridão esconde as árvores e as flores. Não poderemos ver nada. Se a escuridão esconder as árvores e as flores de nossos olhos, não será capaz de esconder o amor de nossos corações, respondeu ele. Dela. E pronunciando essas palavras com um tom de voz estranho, Selma voltou olhar para a janela. Fiquei calado, pesando cada palavra da minha amada e saboreando o significado de cada sílaba. Então, ele me olhou como se estivesse arrependido do que acabara de me confessar e tentou manter essas palavras longe do meu ouvido com a magia de seus olhos. Mas aqueles olhos, em vez de me fazer esquecer o que a jovem acabara de dizer, repetirão no fundo do meu ser, com mais clareza e eficácia, as doces palavras que já estavam gravadas na minha memória, para toda a eternidade. Toda a beleza e toda a grandeza deste mundo são criadas por uma única emoção e por um único pensamento dentro do homem. Tudo o que vemos hoje, feito por gerações passadas, era, antes de aparecer, antes de aparecer, um único pensamento na mente de um homem, ou um único impulso no coração de uma mulher. As revoluções que derramaram tanto sangue e que transformaram as mentes humanas para guiá-las para a liberdade, foram a ideia de um homem que viveu entre milhares de homens. As guerras devastadoras que destruíram impérios eram um pensamento que existia na mente de um indivíduo. Os ensinamentos saprimos que mudaram o destino da humanidade foram inicialmente as ideias de um homem, cujo gênio o distinguiu de seus pares. Um único pensamento fez com que as pirâmides fossem construídas, um único pensamento fundou a glória do Islã e um único pensamento fez com que a biblioteca de Alexandria queimasse. Um único pensamento virá à mente do homem à noite, e esse pensamento pode elevá-lo à glória ou reduzi-lo ao manicômio. Um único olhar de uma mulher pode fazer um homem mais feliz do mundo. Uma única palavra de um homem pode nos tornar ricos ou pobres. A palavra que Selma falou naquela noite me suspendeu entre meu passado e meu futuro, como um navio ancorado no meio do oceano. Essa palavra me despertou da letargia da juventude, do sono da solidão, e me lançou no palco da vida, onde a vida e a morte desempenham seus respectivos papéis. O perfume das flores misturava-se com a brisa enquanto saíamos para o jardim e nos sentamos silenciosamente em um banco perto de um jasmin para ouvir a respiração da natureza adormecida, enquanto no azul do céu os olhos do inefável testemunhavam nosso drama. A lua subiu do Monte Sunim e iluminou as costas, as colinas e as montanhas. E podíamos ver as aldeias espalhadas pelo vale como aparições surgindo de repente em algum feitiço do nada. Podíamos ver a beleza de todo o Líbano sob os raios prateados da lua. Os poetas ocidentais pensam no Líbano como um lugar lendário e esquecido, desde que Davi, Salomão e os profetas passaram por lá, como o Jardim do Éden, perdido após a queda de Adão e Eva. Para estes poetas ocidentais, a palavra Líbano é uma expressão poética, que associam à montanha cujas encostas são perfumadas pelo incenso dos cedros sagrados. Lembram os templos de cobre e mármore, eretos, firmes e impenetráveis, e as manadas de veados pastando nos vales verdes. Naquela noite, eu mesmo vi o Líbano em sonho, com olhos de poeta. Assim, a aparência das coisas muda de acordo com as emoções, e assim vemos a magia e a beleza nas coisas, mas o que acontece é que a beleza e a magia estão realmente em nós mesmos. Enquanto os raios de lua brilhavam no rosto, pescoço e braços de Selma, ela parecia uma estátua de marfim, esculpida pelos dedos de algum adorador de estar, a deusa da beleza e do amor. É, olhando para mim, meu amado disse, por que você está calado? Por que você não me conta algo sobre seu passado? Olhando para ela, meu silêncio desapareceu e meus lábios se separaram. Você não ouviu o que eu te disse quando fomos para este pomar? O espírito que ouve o sussurro das flores e o canto do silêncio, também pode ouvir o tremor da minha alma e o choro do meu coração. Selma escondeu o rosto nas mãos e me disse, com voz hesitante, Sim, eu te ouvi, ouvi uma voz que vinha do seio da noite, e um clamor surgindo do coração do dia. E esquecendo meu passado, minha própria existência, tudo o que não era Selma, respondi, E eu também ouvi você, Selma. Ouvi uma música emocionante vibrando no ar, fazendo o universo inteiro tremer. Ao ouvir essas palavras, minha amada fechou os olhos, e em seus lábios vi um sorriso de prazer misturado com tristeza. Agora eu sei que existe algo mais alto que o céu, e mais profundo que o oceano, e mais estranho que a vida, a morte e o tempo. Agora eu sei o que eu não sabia antes de te conhecer. Ele sussurrou baixinho para mim. Naquele momento, Selma se tornou uma pessoa mais querida para mim que uma amiga, mais íntima que uma irmã e mais adorável que uma namorada. Tornou-se um pensamento supremo, uma emoção incontrolável, um sonho lindo que viveu em meu espírito. Nós estávamos errados, chegamos a pensar que o amor nasce de uma longa camaradagem e paixão perseverante. O amor é a descendência e descendência da afinidade espiritual, e a menos que essa afinidade seja criada em um determinado momento, ela não será criada em anos ou gerações. Então Selma levantou a cabeça e olhou para o horizonte, onde o monte Sunim encontra o céu. Ontem você foi como um irmão para mim, disse ele, com quem me sentei conversando calmamente, sob os cuidados de meu pai. Agora sinto a presença de algo mais misterioso e doce do que afeição por um irmão, um sentimento de amor nascente que eu não conhecia e um medo que enche meu coração de tristeza e felicidade ao mesmo tempo. Esta emoção que nos enche de medo e que nos abala quando atravessa nossos corações é a lei da natureza respondi que orienta a lua ao redor da terra, e o sol ao redor de Deus. Imediatamente minha amada colocou a mão na minha cabeça e acariciou o meu cabelo. Seu rosto brilhou e lágrimas caíram de seus olhos como gotas de orvalho nas pétalas de um lírio. Quem vai acreditar na nossa história? Me disse. Quem acreditará que nestas horas ultrapassamos os obstáculos da dúvida? Quem acreditará que o mês de Nizam, que nos uniu, é o mês que nos parou no recinto mais sagrado da vida? Sua mão ainda estava na minha cabeça quando ele disse isso, e eu não teria trocado aquela mão por uma coroa real, nem por uma guirlanda de glória, nada me parecia mais valioso e gentil do que aquela mão linda e macia, cujos dedos brincavam com meus cabelos. As pessoas não vão acreditar na nossa história, eu disse a ele, porque não sabem que o amor é a única flor que cresce e desabrocha sem a ajuda das estações, mas foi realmente o mês de Nizam, que nos uniu, e é esta hora que nos suspendeu no recinto mais sagrado da vida. Não é a mão de Deus que nos aproximou e nos fez prisioneiros uns dos outros, até que nossos dias e todas as nossas noites terminem. A vida do homem não começa no ventre e nunca termina com a morte, na sepultura, e este firmamento, cheio de luar e estrelas, não jejua das almas que se amam, nem dos espíritos intuitivos. Quando Selma tirou a mão do meu cabelo, senti uma vibração elétrica nas raízes do meu cabelo, a sensação se misturando com a carícia suave da brisa noturna. E como um devoto que recebe a benção divina beijando o altar, em seu santuário, peguei a mão de Selma, e meus lábios ardontes deram um longo beijo nela, e ainda agora a lembrança desse beijo derrete meu coração e sua doçura me derrete êxtase. Uma hora se passou assim, e cada minuto foi um ano de amor. O silêncio da noite, o luar, as flores e as árvores fizeram nos esquecer toda a realidade que não fosse o amor, quando de repente ouvimos o galope dos cavalos e o guinchar das rodas das caroagens. Despertados de nosso agradável êxtase e retornando abruptamente do mundo dos sonhos ao mundo da perplexidade e tristeza, descobrimos que o velho havia retornado de sua visita. Nós nos levantamos de nossos assentos e caminhamos pelo pomar para encontrá-lo. Chegando à carruagem na entrada do jardim, Férez Efim de desceu dela e caminhou lentamente em nossa direção, a cabeça inclinada para a frente, como se carregasse uma carga pesada. Ele se aproximou de Selma, colocou as mãos em seus ombros e a olhou profundamente. Lágrimas escorriam por seu rosto enlugado. Velho, e seus lábios tremeram com um sorriso forçado e triste. Com a voz quebrada pela emoção, ele disse a ela, Amada Selma, minha filha, muito em breve, eles vão tirar você dos braços de seu pai, para que você vá para os braços de outro homem. Muito em breve o destino irá arrancá-lo desta casa solitária e levá-lo para o mundo espaçoso, e este jardim perderá a pressão de seus passos, e seu pai será um estranho para você. Já está decidido. Que Deus te abençoe. Ao ouvir essas palavras, o rosto de Selma escureceu e seus olhos congelarão, como se ela tivesse sentido uma premonição de morte. Então ele gritou como um pássaro baleado, e com dor visível, tremendo, ele disse com a voz embargada, O que você diz? O que queres dizer? Para onde você vai me enviar? Então, ele olhou para o pai como se tentasse decifrar seu segredo. Um momento depois, ele disse, eu entendo. Eu entendo tudo. O bispo pediu minha mão e preparou uma gaiola para este passarinho de asas quebradas. É esse o seu desejo, pai? A resposta do velho foi um suspiro profundo. Ele conduziu Selma para dentro de casa, com ternura, enquanto eu permanecia no jardim, sentindo a perplexidade tomar conta de mim em ondas, como uma tempestade sobre as folhas de outono. Depois o segui até a sala e, para evitar uma cena constrangedora, apertei a mão do velho, dei um longo olhar para Selma, minha linda estrela, e saí de casa. Quando estava chegando ao final do jardim, ouvi a voz do velho me chamando, e me virei para ir ao seu encontro. Ele pegou minha mão e se desculpou. Perdoe-me, meu filho. Eu estraguei sua noite com minhas lágrimas, mas, por favor, venha me ver quando minha casa estiver vazia e me encontrar sozinha e desesperada. A juventude, meu querido filho, não se harmoniza com a noite, mas você terá a bondade de vir me ver e me lembrar daqueles dias de minha juventude compartilhados com seu pai, e você me dará a notícia de que há na vida que ele não contará mais entre seus filhos. Você virá me visitar quando Selma for embora e eu ficar aqui sozinho. Enquanto o velho proferia essas palavras tristes, eu silenciosamente apertei sua mão e senti lágrimas quentes caindo de seus olhos na minha mão. Tremendo de tristeza e afeto filial, saí daquela casa com o coração cheio de tristeza. Mas antes de sair, levantei o rosto e ele viu lágrimas nos meus olhos, ele se inclinou para mim, me beijou na testa. Adeus, meu filho. Tchau, me disse. As lágrimas de um velho são mais pudaruças do que as de um jovem, porque são o resíduo da vida em um corpo que está enfraquecendo. As lágrimas de um jovem são como uma gota de orvalho na pétala de uma rosa, enquanto as de um velho são como uma folha amarelada que cai ao vento quando o inverno se aproxima. Quando saí da casa de Férez Efindicara-me, a voz de Selma ainda vibrava em meus ouvidos, sua beleza me seguiu como um fantasma e as lágrimas de seu pai estavam secando em minha mão. Minha vida foi como a partida de Adão do paraíso, mas a Eva do meu coração não estava comigo para fazer do mundo inteiro um Éden. Naquela noite, quando nasci pela segunda vez, também senti que tinha visto a face da morte pela primeira vez. Assim, o sol pode dar vida e logo depois, com seu calor, matar os campos semeados. O Lago de Fogo Tudo o que o homem faz secretamente na escuridão da noite será claramente revelado à luz do dia. Palavras ditas em particular se transformarão inesperadamente em conversas comuns. Os atos que hoje escondemos nos cantos de nossa casa amanhã serão proclamados em todas as ruas. Assim, os fantasmas da escuridão revelaram o propósito da entrevista do bispo Bulus Galib com Férez Efindicara-me, e sua conversa se repetiu por toda a vizinhança, até chegar aos meus ouvidos. A discussão que aconteceu naquela noite entre Dômbolos Galib e Férez Efindicara-me não foi sobre os problemas dos pobres, viúvas e órfãos. O objetivo principal de chamar Férez Efindicara-me e trazê-lo no carro do bispo era pedir a mão de Selma em casamento com o sobrinho do bispo, Manu Serbey Galib. Selma era a única filha do rico Férez Efindicara-me e a escolha do bispo recaiu sobre Selma, não por sua beleza e nobreza de espírito, mas por causa do dinheiro de seu pai, que garantia a Manu Serbey uma grande fortuna e faria dele um homem. Importante! Os líderes religiosos do Oriente Próximo não estavam satisfeitos com sua própria opulência, mas tentaram garantir que todos os membros de suas famílias tivessem posições de domínio e fizessem parte da classe opressora. A glória de um príncipe é transmitida por herança ao filho mais velho, mas a exaltação de um líder religioso deve ser como um contágio entre seus irmãos e sobrinhos. Assim, bispos cristãos, imãs malmetanos e sacerdotes brahmanis tornam-se povos que capturam suas presas com muitos tentáculos e sugam seu sangue com muitas bocas. Quando o bispo pediu a mão de Selma para seu sobrinho, a única resposta que recebeu do velho foi um profundo silêncio e lágrimas amargas, pois estava triste por perder sua única filha. A alma de qualquer homem treme quando ele é separado de sua única filha, a quem ele criou com amor e que já se tornou uma bela jovem. A tristeza dos pais quando uma filha se casa é igual à sua felicidade quando um filho se casa, porque um filho traz um novo membro para a família, enquanto uma filha, quando se casa, afasta-se da família. Férez Efende teve que atender ao pedido do bispo, embora com resignação, porque Férez Efende sabia muito bem que o sobrinho do bispo era um homem perigoso, odioso, mal e corrupto. No Líbano, nenhum cristão pode se opor à vontade de seu bispo sem perder seu bom nome. Nenhum homem pode desobedecer a seu líder religioso sem perder sua boa reputação. O olho não poderia resistir à ameaça de uma lança sem receber um ferimento cruel, e a mão que empunhava a espada contra o líder espiritual seria cortada do braço. Suponhamos que Férez Efende tenha se oposto à vontade do bispo e não tenha obedecido ao seu desejo, a reputação de Selma teria sido manchada e seu nome teria sido de boca em boca, irreparavelmente sujo. Por que, para a raposa, os cachos de uva muito altos são verdes e nada apetitossos? Assim, o destino apoderou-se de Selma e a conduziu, como uma escrava humilhada, a numerosa procissão das sofridas orientais, e assim aquele nobre espírito caiu na armadilha, depois de ter voado livremente com as asas brancas do amor, sob um céu aureolado diluar e aromatizado com a essência das flores. Em alguns países, a riqueza dos pais é fonte de sofrimento para os filhos. O peito forte e pesado que o pai e a mãe usaram como garantia de segurança e riqueza tornasse uma prisão estreita e escura para as almas de seus herdeiros. O Todo-Poderoso Dinar, a moeda que as pessoas adoram, tornasse um demônio que castiga o espírito e aniquila os corações. Selma Karame foi uma dessas vítimas da riqueza dos pais e da voracidade do noivo. Não fosse a riqueza do pai, Selma ainda estaria viva, saudável e feliz. Uma semana se passou. O amor de Selma era meu único pensamento, que à noite ela cantava canções para mim, e que me acordava de madrugada para me revelar o mistério da vida e os segredos da natureza. Um amor como o que tive por Selma é um amor celestial, desprovido de ciúmes, rico e nunca fere o espírito. É uma afinidade profunda que mergulha a alma numa fonte de alegria, é uma grande fome de afeto e ternura que, quando satisfeita, enche a alma de bondade e riqueza, é uma ternura que cria esperança sem comover a alma, transformando a terra em paraíso e a vida em doce e belo sonho. Pelas manhãs, quando caminhava pelos campos, via um sinal da eternidade no despertar da natureza, e quando me sentava na praia ouvia as ondas, cantando a canção da eternidade. E caminhando pelas ruas viu a beleza da vida e o esplendor da humanidade, na aparência dos transeuntes e nos movimentos dos trabalhadores. Aqueles dias passaram como fantasmas e desapareceram como nuvens, e logo me deixariam com nada além de lembranças tristes. Os olhos com que eu olhava a beleza da primavera e o despertar da natureza não viam mais senão a fúria da tempestade e a miséria do inverno. Meus ouvidos, que costumavam ouvir com prazer o canto das ondas, agora só ouviam o oivo do vento e o bater do mar contra as falésias. A alma que antes observava alegremente o vigor incansável da humanidade e a glória do universo, sentiu a tortura do conhecimento de sua decepção e frustração. Nada tinha sido mais bonito do que aqueles dias de amor, e nada mais amargo do que aquelas horríveis noites de tristeza. Num fim de semana, já sem poder me conter, fui mais uma vez à casa de Selma, ao santuário que a bela erguera e o amor abençoara, onde o espírito podia adorar e o coração podia ajoelhar-se humildemente e rezar. Entrando novamente no jardim, senti que um poder desconhecido me tirou deste mundo e me colocou em uma esfera sobrenatural, livre de lutas e dificuldades. Como um místico recebendo uma revelação celestial, eu me vi entre as árvores e as flores, e ao me aproximar da casa vi Selma sentada em um banco à sombra do jasmin, onde estivemos juntos uma semana antes, naquela noite que a providência escolheu para que minha alegria e tristeza nascessem em unísono. Minha amada não se mexeu, nem falou, quando me aproximei dela. Ela parecia saber intuitivamente que eu estava vindo, e quando me sentei ao lado dela, ela olhou para mim por um momento e soltou um suspiro profundo, então ele virou a cabeça e olhou para o céu. É, depois de um momento cheio de silêncio mágico, ela se virou para mim e, tremendo, pegou minha mão na dela e disse em voz baixa, Olhe para mim, meu amigo, examine meu rosto e leia nele o que você quer saber e o que não posso lhe dizer. Olhe para mim, meu amado, olhe para mim, meu irmão. Olhei para ela com atenção e vi que aqueles olhos que dias antes sorriam como lábios felizes, e que esvoaçavam como um roxinol, estavam fundos e congelados de tristeza e dor. Seu rosto, que era como um lírio abrindo suas pétalas sob a carícia do sol, murchou e ficou sem cor. Seus lábios doces eram como duas rosas anêmicas que o outono deixou em suas restes. Seu pescoço, que tinha sido uma coluna de marfim, se inclinou para a frente, como se não pudesse mais suportar o peso da dor em sua cabeça. Observei todas essas mudanças no rosto de Selma, mas para mim eram como uma nuvem passageira que cobre a face da lua e a torna mais bonita. Um olhar que revela uma dor interna acrescenta mais beleza ao rosto, por mais tragédia e dor que reflita, por outro lado, o rosto que silenciosamente não exteriores a mistérios ou cartos não é belo, por mais simétricas que sejam suas feições. O copo não atrai nossos lábios, a menos que vejamos a cor do vinho através do copo transparente. Naquela tarde, Selma era como uma taça transbordando de vinho celestial, temperado com o amargo e o doce da vida. Sem saber, minha amada simbolizava todas as mulheres orientais, que não deixam a casa de seus pais até que o pesado jugo do marido seja lançado em seus pescoços, e que não abandonam os braços é morussos de suas mães até que vão vivem com qualidade, como escravos de outro lar, onde tem que suportar maus tratos de sua sogra. Continuei olhando para Selma, ouvindo os gritos de seu espírito deprimido e sofrendo junto com ela, até que senti que o tempo havia parado e que o universo havia voltado ao nada. Tudo que eu podia ver eram seus grandes olhos olhando para mim, e tudo que eu podia sentir era sua mão fria e tremula apertando a minha. Saí da letargia quando ouvi Selma dizer em voz baixa, Venha, meu amado, vamos falar sobre o futuro horrível antes que ele chegue. Meu pai acaba de sair para ver o homem que vai ser meu parceiro até a morte. Meu pai, a quem Deus escolheu como autor dos meus dias, se encontrará com o homem que o mundo escolheu para ser meu mestre pelo resto dos meus dias. No coração desta cidade, o velho que me acompanhou na juventude encontrará o jovem que será meu companheiro nos próximos anos. Esta noite, ambas as famílias marcarão a data do casamento. Que hora estranha e impressionante! Na semana passada, a esta hora, sob este mesmo jasmim, o amor beijou pela primeira vez a minha alma, enquanto o destino escrevia a palavra decisiva da minha vida na mansão do bispo. E agora, enquanto meu pai e meu pretendente estão marcando o dia do casamento, vejo seu espírito vagando ao meu redor como um pássaro sedento, batendo desesperadamente sobre uma fonte, guardado por uma cobra faminta. Ah, quão grande é esta noite e quão profundo é o seu mistério! Ao ouvir essas palavras, senti que o fantasma sombrio do desespero se apoderou do nosso amor, para aniquilá-lo em sua infância. Este pássaro continuará batendo as asas naquela fonte, eu disse a ele, até que a sede o aniquile, ou até que ele caia nas mandíbulas de uma serpente e se torne presa do réptil. Não, minha amada, respondeu Selma, aquele roxinol deve continuar vivendo e cantando, até que venha a escolhidão, até a primavera passar, até o fim do mundo, e deve continuar cantando eternamente. Sua voz não deve ser sufocada, porque dá vida ao meu coração, e suas asas não devem ser quebradas porque seu movimento afasta as nuvens do meu coração. Selma, meu amor, a sede vai matar aquele roxinol, e se não for sede, então medo, sussurrei. E ela me respondeu imediatamente, com os lábios trêmulos. A sede da alma é mais doce que o vinho das coisas materiais, e o temor do espírito é mais valioso que a segurança do corpo. Mas ouça, meu amado, ouça-me com atenção, Hoje estou no limiar de uma nova vida, da qual nada sei. Sou como um cego que tateia o caminho e tenta não cair. A riqueza de meu pai me trouxe para o mercado de escravos, e aquele homem ganancioso me comprou. Não o conheço nem o amo, mas aprenderei a amá-lo, obedecê-lo, serví-lo e fazê-lo feliz. Vou dar a ela tudo que uma mulher fraca pode dar a um homem forte. Mas você, meu amado, ainda está no melhor da vida. Você pode andar livremente no espaçoso caminho da vida atapetado de flores. Você é livre para atravessar o vasto mundo, fazendo seu coração em uma tocha que ilumina seu caminho. Você pode pensar, falar e agir livremente, você pode escrever seu nome na face da vida, pois você é um homem, você pode viver como um mestre, porque a riqueza de seu pai não o levará ao mercado de escravos, e eles não o comprarão nem o venderão. Você pode se casar com a mulher que você escolher, e antes que ela more em sua casa você pode acolhê-la em seu coração, e você pode trocar confidências com ela, sem nenhum impedimento. O silêncio reinou por um momento, e então Selma continuou. Mas, é hora da vida nos separar para que você alcance a glória do homem, e para que eu vá cumprir os deveres de mulher. Por isso o vale engole em suas profundezas o canto do roxinol, e por isso o vento espalha as pétalas da rosa, e por isso os pés calcaram o vinho. Todas aquelas noites que passamos ao luar sob o jasmin foram em vão, onde nossas almas se juntaram. Voamos rapidamente para as estrelas até que nossas asas se caçaram, e agora estamos descendo para o abismo. Ou o amor estava dormindo quando o vento veio até nós, e quando acordou ficou com raiva e decidiu nos punir. Ou talvez nossos espíritos tenham transformado a brisa noturna em um vento de furacão que nos despedaçou e nos varreu como poeira nas profundezas do vale. Não desobedecemos a nenhum mandamento, nem provamos o fruto proibido, então me diga, o que nos leva a deixar este paraíso? Nunca conspiramos ou nos rebelamos, então, por que estamos indo para o inferno? Nerd, os momentos que nos unirão são maiores que os séculos, e a luz que iluminou nossos espíritos é mais forte que as trevas, e se a tempestade nos separar neste oceano tempestuoso, as ondas nos unirão novamente na praia calma, e se esta vida nos matar, a morte nos unirá. O coração de uma mulher não muda com o tempo ou com as estações, e mesmo que morra todos os dias, na eternidade, nunca perece. O coração de uma mulher é como um campo transformado em campo de batalha, depois que as árvores foram arrancadas e a grama queimou, e as rochas ficaram vermelhas como sangue, e depois que a terra se espalhou com ossos e caveiras, esse campo permanece imóvel e silencioso, como se nada tivesse acontecido, pois a primavera e o outono retornam em seu devido tempo e retomam seu trabalho. E agora, meu amado, o que faremos? Como nos despediremos e quando nos encontraremos novamente? Devemos considerar que o amor era um visitante estrangeiro, chegando à noite e nos deixando pela manhã. Ou devemos supor que esse amor foi um sonho que veio até nós enquanto dormíamos e foi embora quando acordamos. Devemos considerar esta semana uma hora de embriaguez, seguida de serenidade. Levante o rosto e olhe para mim, amado, abra a boca e deixe-me ouvir sua voz. Fale comigo. Você se lembrará de mim depois que essa tempestade passar o navio do nosso amor afundou. Você ouvirá o sussurro de minhas asas no silêncio da noite. Você ouvirá meu espírito vagando e esvoaçando ao seu redor. Você ouvirá meus suspiros. Você verá minha sombra se aproximando de você com os sambras do anoitecer, e você verá que então se desvanece com o brilho da aurora. Diga-me, minha amada, o que você será depois de ter sido um raio mágico de luz para meus olhos, uma doce canção para meus ouvidos e asas para a minha alma, o que você vai querer? Ao ouvir essas palavras, senti meu coração derreter. Eu serei o que você quer que eu seja, meu amor, respondi. Quero que você continue me amando como um poeta ama seus pensamentos melancólicos, ela me disse em seguida. Quero que você se lembre de mim como um viajante se lembra do lago parado em que sua imagem se refletia, matando a sede em águas cristalinas. Quero que você se lembre de mim como uma mãe se lembra de seu filho não nascido, e quero que você se lembre de mim como um rei misericordioso se lembra de um prisioneiro, morto antes do perdão real. Quero que seja minha companheira e visite meu pai e o conforte em sua solidão, porque em breve o deixarei e serei um estranho para ele. Farei tudo o que você me disse, respondi, e farei de minha alma um abrigo para sua alma, e meu coração uma residência para sua beleza, e meu peito um túmulo para suas tristezas. Eu te amarei, Selma, como os prados amam a primavera, e viverei em você a vida de uma flor sob os raios do sol. Eu cantarei seu nome como o vale canta o eco dos sinos da igreja da aldeia, ouvirei a linguagem de sua alma como a praia ouve seu amado país, e como um faminto se lembra de um banquete, e como um rei destronado se lembra dos dias de sua glória, e como um prisioneiro se lembra das horas de sua liberdade. Eu me lembrarei de você como um lavrador se lembra dos feixes de trigo em sua eira, e como um pastor se lembra dos prados verdes e dos riachos alegras. Selma ouviu minhas palavras com o coração batendo. Amanhã, a verdade será fantasmagórica e o despertar será como um sonho, acrescentou. Um amante ficará satisfeito em abraçar um fantasma, ou um homem sedento saciará sua sede com a fonte de um sonho. Amanhã, respondi, o destino o colocará em uma família pacífica, mas, me enviará para o mundo cheio de lutas e guerras. Você estará na casa de uma pessoa cuja boa sorte fez dele o mais sortudo dos homens, desfrutando de sua beleza e virtude, enquanto eu levarei uma vida de sofrimento e medo. Você entrará pela porta da vida, enquanto eu entrarei pela porta da morte. Você será recebido com hospitalidade, enquanto eu levarei uma existência solitária, mas erguerei uma estátua de amor e a adorarei no vale da morte. O amor será meu único remédio para minhas tristezas, e beberei amor como vinho e o usarei como um terno. Ao amanhecer, o amor me acordará do sono e me levará a um campo distante, e ao meio-dia me levará à sombra das árvores, onde me abrigarei, junto com os pássaros, do calor do sol. À tarde, o amor me fará parar antes do pôr do sol, para ouvir a natureza se despedir, cantando adeus à luz do dia, e o amor me mostrará nuvens fantasmagóricas que cruzarão o céu. À noite, o amor me abraçará e eu dormirei, sonhando com o mundo celestial onde os espíritos dos amantes e dos poetas habitam felizes. Na primavera, caminharei ao lado do amor entre violetas e jasmim e beberei as últimas gotas do inverno nos cálices dos lírios. No verão, faremos travesseiros de feno, e a grama será nossa cama, e o céu azul nos abrigará enquanto contemplamos as estrelas e a lua. No outono, o amor e eu iremos para as vinhas e nos sentaremos perto do local, e observaremos as uvas arrancarem seus ornamentos dourados, e as aves migratórias se reunirão sobre nós. No inverno, o amor e eu nos sentaremos perto do fogão, contar uns aos outros histórias de outrora, e crônicas de países distantes. Enquanto durar minha juventude, o amor será meu mestre, na minha idade madura, será meu ajudante, e na velhice será meu deleite. Amado meu Selma, o amor estará comigo até o fim da minha vida, e depois da morte, a mão de Deus nos unirá novamente. Todas essas palavras vieram do fundo do meu coração, como chamas que saem, ávidas, de uma fogueira e depois desaparecem, transformadas em cinzas. Selma estava chorando, como se seus olhos fossem lábios, que me respondessem com lágrimas. Aqueles a quem o amor não deu asas, não podem voar por trás da nuvem das aparências, para ver o mundo mágico, em que o espírito de Selma e o meu existia unido naquela hora, ao mesmo tempo triste e feliz. Aqueles a quem o amor não escolheu, não ouvem quando o amor chama. Esta história não é para eles. Porque, mesmo que entendessem essas páginas, não seriam capazes de apreender os significados, ou cartas que não estão revestidos de palavras, e que não podem ser impressos no papel, mas que tipo de ser humano é aquele que nunca bebeu o vinho do cálice do amor, e que espírito é aquele que nunca veio reverentemente ao altar iluminado do templo, cujo chão é feito de corações de homens e mulheres. Mulheres, e cujo teto é o do céu secreto dos sonhos. Que flor é essa em cujas pétalas a aurora nunca deixou cair uma gota de orvalho? Que córrego é esse que perdeu seu curso sem chegar ao mar? Selma ergueu o rosto para o céu e olhou para as estrelas que cravejavam o firmamento. Ele estendeu as mãos, seus olhos parecerão se arregalar e seus lábios tremerão. Em seu rosto pálido pude ver os sinais de tristeza, opressão, desesperança e dor. Ó Senhor! Ele exclamou, O que esta pobre mulher fez para ofendê-lo? Que pecado ele cometeu para merecer tal punição? Por que crime este castigo eterno foi infligido a ele? Senhor, tu és forte e eu sou fraco. Por que você me fez sofrer essa dor? Você é grande e todo poderoso, enquanto eu sou apenas uma criatura insignificante que rasteja diante do seu trono. Por que você me esmagou com seu pé? Você é a tempestade estrondosa, e eu sou como o pó, porque, meu Senhor, você me jogou naquela terra fria. Você é poderoso e eu sou impotente, porque você está lutando comigo. Você é misericordioso e eu sou prudente, porque você está me destruindo. Você criou a mulher com amor, então por que, com amor, aniquilá-la? Por que você me joga no abismo com sua mão esquerda? Esta pobre mulher o ignora. Em sua boca você soprou o sopro da vida, e em seu coração você semeou as sementes da morte. Você mostrou a ela o caminho da felicidade, mas você a conduziu ao caminho da miséria. Em sua boca você coloca uma canção de felicidade, mas então você fechou seus lábios com tristeza, e paralisou sua língua com a dor da agonia. Com seus dedos misteriosos você cura suas feridas, mas com suas mãos você também dá dor aos seus prazeres. Na cama dele você coloca prazer e paz, mas ao seu lado você ergue obstáculos e medo. Você fez surgir nela a afeição, por sua vontade, e da afeição dela vem a vergonha. Sua vontade lhe mostrou a beleza da criação, mas seu amor pela beleza se transformou em uma fome terrível. Tu o fizeste beber a vida do cálice da morte, e a morte do cálice da vida. Você purificou esta mulher com lágrimas, e com lágrimas sua vida passa. Ó Senhor! Você abriu meus olhos com amor, e com amor você me cegou. Você me beijou com seus lábios da vinos e me golpeou com sua mão poderosa divina. Você plantou uma rosa branca em meu coração, mas ao redor da rosa você colocou uma barreira de espinhos. Você uniu meu presente com o espírito de um jovem que eu amo, mas você uniu minha vida com o corpo de um homem desconhecido. Assim, Senhor, ajuda-me a ser forte nesta luta mortal, e assiste-me para que eu seja verdadeiro e virtuoso até a morte. Tua vontade seja feita, ó Deus! Houve um grande silêncio. Selma olhou para baixo, pálida e cansada, seus braços caíram, e sua cabeça baixou, e me pareceu como se uma tempestade tivesse quebrado um galho de uma árvore, e o jogado seco e morto no chão. Peguei sua mão fria e a beijei, mas quando tentei confortá-la, era eu quem mais precisava de consolo. Fiquei em silêncio, pensando em nossa dor e ouvindo as batidas do meu coração. Nem ela nem eu dissemos mais nada. A dor extrema é muda, então nos sentamos em silêncio, petrificados, como colunas de mármore enterradas na areia depois de um terremoto. Nenhum queria ouvir o outro, porque as fibras do nosso coração haviam enfraquecido, e sentíamos que até um suspiro poderia quebrá-los. Era meia-noite, e podíamos ver a lua crescente se erguendo atrás do Monte Sunim, e a lua parecia, entre as estrelas, o rosto de um cadáver em um caixão cercado pelas luzes bruxoliantes de velas. E o Líbano parecia um velho cujas costas estavam curvadas pela idade e cujos olhos eram um abismo de insônia, observando a escuridão e esperando o amanhecer, como um rei sentado sobre as cinzas de seu trono, nas ruínas de seu palácio. As montanhas, as árvores, os rios mudam de aparência com as vaciça-tubes dos tempos e com as estações, assim como o homem muda com suas experiências e emoções. O álamo solitário que se parece com uma noiva vestida à luz do dia parecerá uma coluna de fumaça à noite, a rocha gigantesca que se ergue desafiadora de dia parecerá um mendigo miserável à noite, com a terra como cama e o céu como cobertor, e o riacho que vemos saltar de manhã e que ouvimos cantando o hino da eternidade, à noite nos parecerá um rio de lágrimas, chorando como uma mãe que a perdeu. Filho, e o monte Líbano, que parecia majestoso uma semana antes, quando a lua estava cheia e nossos espíritos estavam alegras, pareciam tristes e solitários naquela noite. Nós nos levantamos e nos despedimos, mas o amor e o desespero estavam entre nós como dois fantasmas, um deles abrindo suas asas, e com os dedos em nossas gargantas, o outro, chorando, um, e o outro rindo sarcasticamente. Pegando a mão de Selma e levando-a aos lábios, minha amada se aproximou de mim e me deu um beijo na testa, depois se jogou no banco de madeira. Ele fechou os olhos suspirando baixinho, ó Deus, tenha piedade de mim, e que ur minhas asas quebradas. Ele disse, deixando Selma no jardim, senti que todos os meus sentidos estavam cobertos por um véu espesso, como um lago cuja superfície está escondida pela névoa. A beleza das árvores, a luz da lua, o silêncio profundo que reinava, tudo ao meu redor parecia feio e assustador. A verdadeira luz que me mostrou a beleza e a maravilha do universo tornou-se uma grande chama que consumiu meu coração e a música eterna que meus ouvidos ouviram antes se tornou um grito estrondoso, mais aterrorizante que o rugido de um leão. Cheguei ao meu quarto, e como um pássaro ferido abatido pelo caçador, caí na cama, repetindo as palavras de Selma. Ó Deus, tenha piedade de mim, e que ur minhas asas quebradas diante do trono da morte. O casamento hoje em dia é uma farsa nas mãos de pais e jovens casados. Na maioria dos países, os homens casados vencem e os pais perdem o jogo. A mulher é considerada um bem de consumo, é perseguida e passa de uma casa para outra, como algo que se compra. Com o tempo, a beleza da mulher murcha, e ela se torna uma espécie de móvel velho que fica abandonado em um canto escuro. A civilização moderna tornou as mulheres um pouco mais lúcidas, mas aumentou seus sofrimentos, devido à ganância dos homens. A mulher de tempos passados costumava ser uma esposa feliz, mas a mulher de hoje é muitas vezes uma amante miserável e infeliz. No passado, ele andava cegamente na luz, mas agora ele anda no escuro com os olhos abertos. Antes, ela era bela em sua ignorância, virtuosa em sua simplicidade e forte em sua fraqueza. Hoje, ela se tornou feia em sua ingenuidade e superficial e insensível em seu conhecimento. Chegará o dia em que beleza e conhecimento, engenhosidade e virtude, e a fraqueza do corpo, combinadas com a força espiritual, se unirão em uma mulher. Sou daqueles que acreditam que o progresso espiritual é a norma da vida humana, mas o progresso em direção à perfeição é lento e doloroso. Se a mulher se eleva em um aspecto e fica para trás em outro, é porque o caminho áspero que leva ao come da montanha não está livre de emboscadas de ladrões, mentirosos e lobos. A estranha geração atual existe entre o sono e a vigília ativa. Ele tem em suas mãos o solo do passado e as sementes do futuro. No entanto, em cada cidade encontramos uma mulher que simboliza o futuro. Na cidade de Beirute, Selma Karami era o símbolo da futura mulher oriental, mas, como muitos que vivem à frente de seu tempo, ela foi vítima do presente, e como uma flor arrancada do caule e arrastada pela corrente de um rio, ela teve que andar na procissão triste dos derrotados. Mano, Serbey e Galib e Selma se casaram e foram morar em uma bela casa em Areias Beirute, onde residiam os ricos dignitários. Férez e Fendikara me ficou em sua casa solitária, no meio de seu jardim e pomares, como um pastor solitário entre seu rebanho. Os dias e noites festívãos dos casamentos passaram, mas a lua de mel deixou lembranças de amarga tristeza, assim como a guerra deixa crânios e ossos mortos no campo de batalha. A dignidade da cerimônia de casamento, no Oriente, inspira nobres ideias no coração dos noivos, mas no final das festividades, essas nobres ideias tendem a cair no esquecimento como grandes rochas no fundo do mar. A emoção primeiro se transforma em pegadas na areia, que só duram até que as ondas os levem embora. A primavera se foi, o verão e o outono se passaram, mas meu amor por Selma cresceu cada vez mais, até se tornar uma espécie de culto mudo, como o que um órfão sente pela alma perdida de sua mãe. E meu sofrimento se transformou em uma tristeza cega que só podia ver a si mesma, e a paixão que trouxe lágrimas aos meus olhos foi substituída por uma depressão que sugou o sangue do meu coração, e meus suspiros de afeto tornarão-se uma constante oração pela felicidade de Selma e seu marido, e que seu pai tivesse paz. Minhas esperanças e orações foram em vão, porque a dor de Selma era uma doença interna que só a morte poderia curar. Mano Serbei era um homem a quem todos os luxos da vida tinham chegado facilmente, mas, apesar disso, ele era insaciável e voraz. Depois de se casar com Selma, esse homem não simpatizava com a solidão do pai idoso de sua esposa e desejava secretamente sua morte, para que pudesse herdar o que restava da fortuna do velho. O personagem de Mano Serbei era muito parecido com o de seu tio, a única diferença entre os dois era que o bispo obtinha tudo às escondidas, sob o manto de talar e a cruz de ouro que trazia ao pescoço, enquanto o sobrinho praticava seus delitos sem pudor. O bispo ia à igreja de manhã e passava o resto do dia roubando viúvas, órfãos e ignorantes. Por outro lado, Mano Serbei ocupava seus dias na busca contínua de prazeres sexuais. Aos domingos o bispo Bulus Galib pregava o evangelho, mas durante o resto da semana nunca praticou o que pregava, ocupando-se apenas com as intrigas políticas da região. E pelo prestígio e influência de seu tio, Mano Serbei fez muito, conseguindo cargos políticos para quem pudesse lhe fornecer, em troca, sumas consideráveis de dinheiro. O bispo Bulus era um ladrão que se escondia à noite, enquanto seu sobrinho Mano Serbei era um vigarista que andava com orgulho e fazia todos os seus negócios tortuosos à luz do dia. No entanto, os povos das nações orientais confiam em homens como estes, lobos e carniceiros que arruinam seus países com suas intrigas gananciosas e que esmagam seus vizinhos com mão de ferro. Por que preencho estas páginas com palavras sobre os traidores que arruinam as nações pobres, em vez de reservar todo o espaço para a história de uma mulher infeliz de coração partido? Por que derramo lágrimas pelos povos oprimidos em vez de reservar todas as minhas lágrimas para a memória de uma mulher fraca cuja vida foi aniquilada pelos dentes da morte? Mas, meus caros leitores, você não acha que tal mulher é como uma nação oprimida por sacerdotes e maus governantes? Você não acha que um amor frustrado que leva uma mulher ao túmulo é como o desespero que aniquila os povos da terra? Uma mulher para uma nação como a luz para uma lâmpada? A luz não ficará fraca se o óleo da lâmpada for escasso. O outono passou e o vento fez as folhas amarelas caírem das árvores dando lugar ao inverno que veio com o ivos de uma fera. Eu ainda estava morando na cidade de Beirute sem outra companhia além dos meus sonhos que antes elevam meu espírito ao céu e depois o enterraram profundamente no seio da terra. O espírito triste encontra conforto na solidão. Ele odeia as pessoas como um servo ferido ele se afasta do rebanho e vive em uma caverna até que se cura ou morra. Um dia descobri que Férez Efendi estava doente. Deixei minha morada solitária e caminhei até a casa do velho tomando um novo caminho um caminho solitário entre Oliveiras porque queria evitar a estrada principal muito movimentada de caroagens. Chegando na casa do velho entrei e encontrei Férez Efendi deitado na cama fraco e pálido. Seus olhos estavam fundos e pareciam dois vales profundos e escuros povoados por fantasmas de dor. O sorriso que sempre dera vida àquele rosto estava distorcido pela dor e agonia e os ossos de suas mãos nobres eram como galhos nus tremendo na tempestade. Quando me aproximei e perguntei sobre sua saúde ele virou seu rosto pálido para mim e um sorriso apareceu em seus lábios trêmulos e ele disse em voz fraca vá meu filho para o outro quarto conforte Selma e diga-lhe para vir sentar-se ao meu lado. Entrei no quarto ao lado do velho e encontrei Selma reclinada em um divã com a cabeça entre os braços e o rosto encostado em um travesseiro para que o pai não ouvisse seus soluços. Me esgueirando mais perto eu falei seu nome em uma voz que soava mais como um suspiro do que um sussurro. Ela ficou assustada como se acordasse de um pesadelo e ficou olhando nos meus olhos imaginando se eu era um fantasma ou um ser vivo. Depois de um silêncio profundo que nos levou nas asas da lembrança ao tempo em que nos embriagávamos com o vinho do amor Selma enxugou as lágrimas. Veja como o tempo nos mudou. Ele disse Veja como o tempo mudou o curso de nossas vidas deixando nos com uma aparência tão dilapidada. Neste mesmo lugar a primavera nos uniu com laços de amor e neste lugar nos conduziu diante do trono da morte. Como era bela a primavera e como era terrível o inverno. E dizendo isso, Selma cobriu o rosto com as mãos novamente, como se quisesse esconder os olhos do espectro do passado que estava diante dela. Coloquei a mão na cabeça dela e disse vem, Selma, venha e sejamos duas torres fortes antes da tempestade. Vamos enfrentar o inimigo como soldados valentes e vamos nos opor a ele com nossas almas. Se formos mortos em batalha morreremos como mártires, se vencermos viveremos como heróis. Desafiar obstáculos e dificuldades é mais nobre do que recuar para a tranquilidade. As mariposas que esvoaçam ao redor da lâmpada até morrer são mais admiráveis que a tolpeira, habitante do túnel escuro. Venha Selma e caminharemos firmes neste caminho áspero, com os olhos voltados para o sol, para que não vejamos os crânios e a serpones entre as rochas e entre os espinhos. se o medo nos parar no meio do caminho, só ouviremos insultos das vozes da noite, mas se chegarmos bravamente ao topo da montanha encontraremos os espíritos celestiais, cantando em triunfo e alegria. Tenha coragem, Selma, enxugue essas lágrimas e limpe a tristeza do seu rosto. levante-se e vamos sentar perto da cama de seu pai, porque a vida dele depende da sua vida e seu sorriso é o único remédio dele. Ele olhou para mim gentil e carinhosamente. você está me pedindo para ser paciente quando você é quem mais precisa. Ele disse um homem faminto dará seu pão a outro homem faminto ou um homem doente dará seu remédio a outro homem quando ele mesmo precisar dele desesperadamente. Ele levantou-se ele inclinou a cabeça ligeiramente e nós caminhamos para o quarto do velho e nos sentamos em cada lado da cama. Selma forçou um sorriso e fingiu paciência e o pai tentou fazê-la acreditar que se sentia melhor e que estava melhorando mas pai e filha estavam cientes da tristeza um do outro e ouviram suspiros não exalados. Eles eram como duas forças iguais puxando-se silenciosamente anulando-se mutuamente. O coração do pai foi partido pela dor da filha. Eram duas almas puras uma que partiu e outra que agonizou de dor e que se abraçaram com amor diante da morte. E eu estava no meio dessas duas almas com meu próprio coração perturbado. Éramos três pessoas unidas e aniquiladas pela mão do destino, um velho que parecia uma habitação em ruínas após o dilúvio, uma jovem cujo símbolo era um lírio ceifado pela ponta afiada de um cortador de grama e um jovem que estava apenas um broto fraco. Murcho por uma nevasca, e nós três éramos brinquedos nas mãos do destino. Férez Efende fez um movimento débil e estendeu a mão trêmula para Selma e com a voz vibrando de ternura e amor, disse, pegue minha mão, minha filha. Selma fez o que seu pai lhe pediu e o velho disse, já vivi bastante e tenho desfrutado dos frutos das estações. Eu experimentei todas as fases da vida com equanimidade. Perdi sua mãe quando você tinha três anos, e ela deixou você como um tesouro precioso em minhas mãos. Eu vi você crescer, e seu rosto reproduzir as feições de sua mãe, como as estrelas se refletem em uma piscina de águas calmas. Seu caráter, sua inteligência e sua beleza são os de sua mãe, até mesmo seu jeito de falar e seus gestos e gestos. Você foi meu único consolo nesta vida, porque você era a imagem de sua mãe em palavras e ações. Agora, estou velho, e o único descanso para mim está nas asas suaves da morte. Consola-te, minha filha, porque pude viver para te ver tornar-te mulher. Seja feliz, porque eu vou viver em você depois da minha morte. Minha partida de hoje não será diferente de minha partida de amanhã ou de qualquer outro dia, porque nossos dias estão vencidos, como as folhas de outono. a hora da minha morte se aproxima com grandes passos, e minha alma anseia por se juntar à alma de sua mãe. Ao pronunciar essas palavras com doçura e amor, o rosto do velho estava radiante de alegria. Então o velho puxou um pequeno retrato emoldurado de ouro debaixo do travesseiro. Com os olhos no retrato, o moribundo disse à filha, olhe para sua mãe, minha filha, neste retrato. Selma enxugou as lágrimas e depois de muito olhar para a foto, ela a beijou várias vezes, e ele chorou novamente. Minha mãe, minha amada mãe! Ele exclamou, e então ele descansou os lábios no retrato novamente, como se quisesse imprimir a alma naquela imagem. A palavra mais bonita nos lábios dos seres humanos é a palavra mãe, e o chamado mais doce é minha mãe. É uma palavra cheia de esperança e amor, uma palavra doce e amável que sobe do fundo do coração. A mãe é tudo, é nosso conforto na tristeza, nossa esperança na dor e nossa força na fraqueza. É a fonte de amor, misericórdia, comiseração e perdão. Quem perde a mãe perde uma alma pura que constantemente abençoa e guarda o filho. Tudo na natureza fala da mãe. o sol é mãe da terra e lhe dá o calor do alimento, nunca deixa o universo à noite sem antes embalar a terra para dormir com o canto do mar e com o hino cantado pelos pássaros e pelos riachos. E a terra é a mãe das árvores e das flores. Ela lhes dá vida, cuida deles e os nutre. árvores e flores tornam-se mães de seus grandes frutos e suas sementes. E a mãe, o protótipo de toda existência, é o espírito eterno, cheio de beleza e amor. Selma Karami não conhecia a mãe, mas chorou ao ver a fotografia da mãe e exclamou, minha mãe, a palavra mãe está escutando, escondida em nossos corações, e chega aos nossos lábios nas horas de tristeza e nas horas de alegria, como o perfume que emana do coração da rosa e se mistura com o ar diáfano, assim como com o ar enevoado. Selma contemplou a imagem de sua mãe e a beijou muitas vezes, até que, exausta, caiu na cama do pai. O velho pôs as duas mãos na cabeça. Minha querida, ele disse a ela, eu lhe mostrei um retrato de sua mãe, em papel, mas ouça bem, e eu farei você ouvir suas próprias palavras. Selma levantou a cabeça, como um passarinho no ninho que ouve a mãe bater as asas, e olhou atentamente para o pai. Férez defende abriu a boca e disse, sua mãe estava criando você quando perdeu o próprio pai, ela gritava e chorava, mas era uma mulher sensata e paciente. Ele se sentou ao meu lado nesta mesma sala assim que o funeral acabou, pegou minha mão e disse, Férez, meu pai está morto, e você é meu único conforto neste mundo. Ramos do cedro, se o cedro perder um galho vigoroso, sofre, mas não morre, dará toda a sua seiva ao próximo galho, para que crissa e preencha o espaço vazio. Foi isso que sua mãe me disse quando seu pai morreu, e você deve dizer o mesmo quando a morte leva meu corpo para o local de descanso e minha alma para Deus. Selma respondeu, com lágrimas e tristeza. Quando minha mãe perdeu o pai, você tomou o lugar do meu avô, mas quem vai tomar o seu lugar quando você se for? Ela foi deixada aos cuidados de um marido amoroso e verdadeiro, ela encontrou conforto em sua filhinha, mas quem será meu conforto quando você morrer? Você tem sido meu pai e minha mãe, e o companheiro da minha juventude. E dizendo essas palavras, Selma virou o rosto e olhou para mim. E pegando um canto do meu terno, ele disse, este é o único amigo que terei depois que você se for, mas como ele pode me consolar, se ele mesmo sofre? Como pode um coração partido encontrar conforto em uma alma atormentada e decepcionada? Uma mulher triste não pode encontrar conforto na tristeza de seu vizinho, nem um pássaro pode voar com as asas quebradas. Ele é o amigo da minha alma, mas já coloquei sobre ele um pesado fardo de tristeza e escureci sua visão com minhas lágrimas, a ponto de não ver nada além de escuridão. Ele é um irmão que eu amo muito, mas é como todos os irmãos, compartilhar minha tristeza e minhas lágrimas, aumentando assim minha amargura e queimando meu coração. As palavras de Selma apunhalaram meu coração e eu senti que não aguentaria mais dor. O velho a ouvia com uma expressão de dor, tremendo como a luz de uma lâmpada ao vento. Então estendeu a mão e disse deixe-me ir em paz, minha filha. eu quebrei as barras desta velha jaula, deixe-me voar e não me impeça, porque sua mãe está me chamando. O céu está claro e o mar está calmo, e meu veleiro está prestes a zarpar, não atrase sua viagem. Deixe meu corpo descansar com aqueles que já estão desfrutando do descanso eterno, deixe meu sonho terminar, e deixe minha alma acordar com o amanhecer, que sua alma beije a minha com o beijo da esperança, que nenhuma gota de tristeza ou amargura caia em meu corpo, porque as flores e a grama rejeitariam seu alimento. Não derrame lágrimas de dor em minha mão, pois espinhos cresceriam em meu túmulo. Não aprofunde as rugas de agonia na minha testa, porque o vento, passando, poderia ler a dor na minha testa, e se recusaria a levar a poeira dos meus ossos para os prados verdes. Eu te amei muito, minha filha, enquanto eu vivi, e eu te amarei quando eu morrer, e minha alma cuidará de você e te protegerá sempre. Então Férez efendi estreitou os olhos para mim. Meu filho, ele me disse, seja um verdadeiro irmão para Selma, como seu pai foi para mim. Seja um abrigo e seu amigo na necessidade, e não o deixe chorar por mim, porque lamentar os mortos é errado. Conte-lhe histórias agradáveis e cante-lhe as canções da vida, para que possa esquecer suas tristezas. Lembre-se de mim e dê mais respeito ao seu pai, peça a ele que lhe conte sobre nossa juventude, e diga a ele que eu o queria na pessoa de seu filho, na última hora de minha vida. O silêncio reinou, e pude ver a palidez da morte no rosto do velho. Então ele olhou de um para o outro e sussurrou. Não chame o médico porque ele poderia prolongar minha pena nesta prisão, com o remédio dele. Os dias da escravidão acabaram, e minha alma busca a liberdade do céu. E também não chame o padre, porque seus feitiços não podem me salvar, se sou pecador, nem podem apressar minha chegada ao céu, se sou inocente. A vontade da humanidade não pode mudar a vontade de Deus, assim como um astrólogo não pode mudar o curso das estrelas. Mas depois da minha morte, deixem os médicos e padres fazerem o que quiserem, pois meu navio seguirá com as velas desfraudadas até o local do meu destino final. À meia-noite, Férez e fim de abril pela última vez os olhos cansados, focados em Selma, que estava ajoelhada ao lado da cama. O moribundo tentou falar, mas não conseguiu, pois a morte já estava abafando sua voz. No entanto, ele fez um último esforço. A noite já passou. Sussurrou, ó Selma. Então, ele abaixou a cabeça, seu rosto ficou branco, e pude ver um último sorriso em seus lábios, exalando o último suspiro. Selma tocou a mão do pai. Estava frio. Então a menina levantou a cabeça e o rosto daquele que lhe dera a vida havia desaparecido. Ele foi coberto pelo véu da morte. Selma ficou tão atordoada com a dor que não conseguiu mais derramar lágrimas, suspirar ou fazer qualquer movimento. Por um momento, ela o encarou como uma estátua, os olhos fixos, então ele se inclinou para a frente até que sua testa tocou o chão e disse ó senhor, tem piedade de nós e cura nossas asas quebradas. Férez e fendicar a me morreu, sua alma foi abraçada pela eternidade e seu corpo retornou à terra. Manu ser beiga lhe tomou posse de sua fortuna e Selma tornou-se prisioneira perpétua, uma vida de dor e sofrimento. senti-me perdido entre a tristeza e o devaneio. Os dias e as noites pairavam sobre mim como uma águia sobre sua presa. Muitas vezes tentei esquecer minha desgraça ocupando-me com a leitura de livros e escrituras de gerações passadas, mas era como tentar apagar fogo com óleo, porque só havia tragédias na procissão do passado e ouvia apenas gritos e gemidos de dor. O livro de Jó me atraiu mais do que o céu moz e eu preferia as elegias de Jeremias aos cânticos de Salomão, Hamlet estava mais perto do meu coração do que todos os outros dramas de escritores ocidentais. Assim, o desespero enfraquece nossa vida e fecha nossos ouvidos. Em tal estado de espírito, não vemos nada além dos espectros da tristeza e não ouvimos nada além das batidas de nossos corações perturbados. Entre Cristo e estar no meio dos jardins e colinas que ligam a cidade de Beirute ao Líbano a um pequeno templo muito antigo esculpido na rocha cercado por oliveiras amendoeiras e salgueiros. Embora este templo esteja a cerca de um quilômetro da estrada principal na época da minha história muito poucas pessoas que gostavam de relíquias e ruínas antigas haviam visitado este santuário era um dos muitos lugares interessantes escondidos e esquecidos no Líbano sendo tão isolada tornou-se um refúgio para pessoas religiosas e um santuário para amantes solitários ao entrar neste templo o visitante vê na parede leste uma antiga pintura fenícia esculpida na rocha que representa estar deusa do amor e da beleza sentada em seu trono cercada por sete virgens nuas em várias atitudes o primeiro carrega uma tocha a segunda uma guitarra o terceiro um incensário a quarta uma jarra de vinho o quinto um buquê de rosas o sexto uma coroa de louros o sétimo um arco e flecha e todos os sete olham para estar com reverência na segunda parede a outra pintura mais moderna que a primeira que representa Cristo pregado na cruz e ao lado dele estão sua mãe enlutada Maria Madalena e outras duas mulheres chorando esta pintura bizantina tem uma inscrição que mostra que foi esculpida no século 15 ou 16 na parede oeste há duas clarabóias redondas pelas quais os raios do sol entram no recinto e iluminam as imagens e dão a impressão de serem pintadas com água dourada no meio do templo há um altar retangular de mármore com pinturas antigas nas laterais algumas das quais mal se distinguem sob as manchas de sangue petrificadas que mostram que os antigos ofereciam sacrifícios naquela rocha e derramavam perfume vinho e óleo nele não há mais nada naquele pequeno templo exceto um profundo silêncio que revela aos vivos os segredos da deusa e que falava sem palavras das gerações passadas e da evolução das religiões tal espetáculo leva o poeta a um mundo muito distante e convence o filósofo de que os homens nasceram com tendência à religiosidade os homens sentiram a necessidade do invisível e criaram símbolos cujo significado divulgava os segredos os desejos de sua vida e morte neste templo quase desconhecido encontrava Selma uma vez por mês e passava várias horas em sua companhia contemplando aquelas estranhas imagens pensando no Cristo crucificado e meditando nos jovens fenícios que viveram amarão e cultuada a beleza na pessoa de estar queimando incenso diante de sua estátua e derramando perfume em seu santuário é uma cidade da qual nenhum vestígio restou além de seu nome repetido pela marca do tempo diante da face da eternidade é difícil descrever em palavras as lembranças daquelas horas de meus encontros com Selma aquelas horas celestiais cheias de dor alegria tristeza esperança e miséria espiritual nos reunimos secretamente no antigo templo para relembrar os velhos tempos falar sobre o nosso presente espiar com desconfiança o futuro e trazer gradualmente atona os segredos ou cartos das profundezas de nossos corações exjuntando nos como queixas de nossa frustração e de nosso sofrimento tentando nos consolar com esperanças imaginárias e sonhos melancólicos de vez em quando nos acalmávamos enxugamos as lágrimas e começamos a sorrir esquecendo tudo menos o amor nos abraçamos até nossos corações amolecerem então Selma me deu um beijo casto na testa e encheu meu coração de êxtase eu a beijei de volta enquanto ela dobrava seu pescoço de marfim enquanto suas bochechas ficavam levemente vermelhas como o primeiro raio da aurora na testa da montanha contemplamos silenciosamente o horizonte distante onde as nuvens estavam tingidas com a cor laranja do pôr do sol nossa conversa não se limitou ao amor de vez em quando conversávamos sobre diferentes assuntos e facíamos comentários no decorrer da conversa Selma falou sobre o lugar da mulher na sociedade sobre a marca que a geração passada deixou em seu caráter sobre a relação entre marido e mulher porque a olham por trás do véu sexual e não veja nela apenas o externo eles a olham através de uma lupa de ódio e não encontram nela nada além de fraqueza e submissão em outra ocasião ele me disse apontando para as imagens esculpidas no templo no coração desta rocha há dois símbolos que refletem a essência dos desejos da mulher e que revelam os segredos de sua alma que oscila entre amor e tristeza entre afeto e sacrifício entre estar sentado em seu trono e maria no pé da cruz o homem adquire glória e fama mas a mulher paga o preço só só Deus conhecia o segredo dos nossos encontros além dos bandos de pássaros que sobrevoavam o templo Selma ia de carro para um lugar chamado Parque Del Pachá e de lá caminhava até o templo onde eu me encontrava esperando ansiosamente por ela não tínhamos medo de ser observados nem nossas consciências nos reprovavam de nada o espírito purificado pelo fogo e lavado pelas lágrimas está acima do que as pessoas chamam de vergonha e opróbrio está livre das leis da escravidão e dos velhos costumes que impedem os afetos do coração humano esse espírito pode ficar orgulhoso e sem vergonha diante do trono de Deus A sociedade humana se curva há 70 séculos a leis corrompidas a ponto de não ser capaz de compreender o significado de leis superiores e eternas Os olhos do homem se acostumaram à luz pálida das velas e não podem ver a luz do sol A doença espiritual é herdada de geração em geração até se tornar parte do povo que a considera não uma doença mas um dom natural que Deus impôs a Adão Se essas pessoas encontram alguém livre dos germes de tal doença pensam que o indivíduo vive na vergonha e na desgraça Aqueles que pensam mal de Selma cara-me porque ela saiu da casa do marido para me encontrar no templo estão doentes e fazem parte daquelas pessoas de mente fraca que consideram os saudáveis como rebeldes são são como insetos que rastejam no escuro com medo de serem pisados pelos transeuntes o prisioneiro oprimido que consegue escapar de sua prisão e não consegue é um covarde Selma prisioneira inocente e oprimida não conseguiu se libertar de suas correntes ela pode ser culpada por olhar pela janela da prisão para os campos verdes e o céu espaçoso as pessoas dirão que Selma foi infiel por sair de casa para ir sentar-se ao meu lado diante de Cristo e estar deixe as pessoas dizerem o que quiserem Selma havia passado pelos pântanos que submergem outros espíritos e chegado a um mundo que não podia ser alcançado pelos uivos dos lobos nem pelo chocalho das serpentes deixe as pessoas dizerem o que quiserem de mim porque o espírito que viu o espectro da morte não pode se assustar com os rostos dos ladrões o soldado que viu as espadas brilharem sobre sua cabeça e rios de sangue correrem sob seus pés caminha imperturbável apesar das pedras que os meninos de rua lhe jogam o sacrifício um dia no final de junho quando as pessoas estavam saindo da cidade para ir às montanhas fugir do calor do verão foi como sempre ao templo encontrar Selma levando comigo um livrinho de poemas éndalasas chegando ao templo sentei-me para esperá-la lendo meu livro a intervalos recitando aqueles versos que encheram meu coração de êxtase e que trouxeram à minha memória a memória dos reis dos poetas e cavaleiros que se despediram de granada e que tiveram que deixá-la com lágrimas nos olhos e tristeza no coração que tiveram que deixar seus palácios suas instituições e suas esperanças depois de uma hora vi Selma andando pelos jardins e se aproximando do templo ele estava apoiado em seu guarda-chuva como se carregasse todas as preocupações do mundo em seus ombros quando ele entrou no templo e se sentou ao meu lado notei uma mudança em seus olhos e apressei-me a perguntar-lhe qual era o problema Selma percebeu meu pensamento colocou a mão na minha cabeça e disse venha perto de mim vem meu amado e deixa-me matar a minha sede porque é chegada a hora da despedida seu marido descobriu sobre nossos encontros aqui perguntei-lhe meu marido não se importa nada comigo respondeu ela nem se preocupa em saber o que faço porque está muito ocupado com aquelas pobres moças que a pobreza trouxe para casas de má fama aquelas meninas que vendem seus corpos por pão amassado amassado com sangue e lágrimas o que o impede de voltar a este templo para sentar-se ao meu lado reverentemente diante de Deus perguntei-lhe sua consciência exige que nos separemos e Selma me respondeu com lágrimas nos olhos não minha amada meu espírito não exige que nos separemos porque você faz parte de mim meus olhos nunca se cansam de olhar para você porque você é a luz dos meus olhos mas se o destino ordenou que eu tivesse que trilhar o áspero caminho da vida carregado de correntes não é justo que seu destino seja como o meu não posso contar tudo porque minha língua está muda de dor meus lábios estão selados com tristeza e não podem mover-se só posso lhe dizer que temo que você caia na mesma armadilha em que eu caí o que você quer dizer Selma e de quem você tem medo minha amada levou as mãos ao rosto o bispo já descobriu que todos os meses eu saio do túmulo em que ele me enterrou disse ele o bispo descobriu que nos encontraremos aqui se eu tivesse descoberto você não estaria me vendo sentado aqui ao seu lado mas ele suspeita de algo e ordenou que seus servos e espiões ficassem de olho em mim cheguei a sentir que a casa em que moro e o caminho que ando estão cheios de olhos que me observam dedos que apontam para mim e ouvidos que ouvem meus pensamentos com lágrimas que lhe molhavam o rosto não temo o bispo porque a água não assusta o afogado mas temo que você caia em uma armadilha e seja a sua vítima você ainda é jovem e livre como a luz do sol não tenho medo do destino sombrio que atirou todas as suas flechas no meu peito mas temo que a cobra morda seu pé e impeça sua subida ao topo da montanha onde o futuro te espera com seus prazeres e glórias quem não foi vítima das picadas das cobras do dia e que não sentiu o rosnar dos lobos da noite pode se decepcionar nos dias e nas noites mas ouça-me Selma ouça bem a separação é a única maneira de evitar o mal nas pessoas o caminho do amor e da liberdade foi fechado e não há outra saída senão a submissão à vontade dos escravos da morte não há escolha a não ser separar e dizer adeus em um espírito rebelde eu peguei sua mão nós nos submetemos à vontade do povo há muito tempo eu disse nervosamente desde que nos conhecemos até agora fomos guiados por cegos e junto com eles adoramos seus ídolos desde que o conheci estamos nas mãos do bispo como duas bolas com as quais ele joga à vontade devemos nos submeter a sua vontade até que a morte nos leve deus nos deu o fôlego de vida para colocá-lo sob os pés da morte ele nos deu a liberdade de torná-la uma sombra da escravidão quem apaga o fogo de seu próprio espírito com as próprias mãos é um infiel aos olhos do céu porque o céu acendeu o fogo que arde em nossos espíritos quem não se rebela contra a opressão é injusto consigo mesmo eu te amo Selma e você também me ama e o amor é um tesouro precioso é uma dádiva de Deus para os espíritos sensíveis e nobres devemos desperdiçar tal tesouro para que os porcos o espalhem e pisem este mundo está cheio de maravilhas e belezas porque devemos viver no túnel estreito que o bispo e seus capangas cavarão para nós a vida é cheia de felicidade e liberdade porque não removemos este pesado jugo de seus ombros e porque não quebramos as correntes de seus pés para caminhar livremente em direção à paz levante-se e deixemos este pequeno templo para irmos ao templo maior de Deus deixemos este país e toda essa escravidão e ignorância e vamos para outro país distante onde as mãos de ladrões não nos alcançarão vamos para a costa na calada da noite e pegar um navio que nos levará ao outro lado do oceano onde podemos levar uma nova vida de felicidade e compreensão não hesite Selma porque estes minutos são mais preciosos para nós do que as coroas dos reis e mais sablimes do que os tronos dos anjos sigamos a coluna de luz que nos conduz deste deserto árido aos campos verdes onde crescem flores e plantas aromáticas Selma balançou a cabeça negativamente e olhou para o teto do templo um sorriso triste apareceu em seus lábios não não meu amor ele disse o céu colocou na minha mão um copo cheio de vinagre eu me forcei a beber até o banco até que restem apenas algumas gotas que beberei pacientemente não sou digno de uma nova vida de amor e paz não sou forte o suficiente para saborear os prazeres e a doçura da vida porque um pássaro de asas quebradas não pode voar pelo céu espaçoso olhos acostumados à luz fraca de uma vela não são fortes o suficiente para ver o sol não me fale de felicidade sua memória me faz sofrer não mencione a paz na minha presença sua sombra me apavora olhe para mim e eu lhe mostrarei a tocha sagrada que o céu acendeu nas cinzas do meu coração você sabe muito bem que eu te amo como uma mãe para seu filho único e esse amor me ensinou a protegê-lo até de mim mesmo é amor purificado com fogo que me impede de te seguir até terras distantes o amor mata meus desejos para que você possa viver livre e virtuosamente o amor limitado exige a posse da pessoa amada mas o amor ilimitado pede apenas a si mesmo o amor que aparece na ingenuidade e no despertar da juventude é satisfeito com a posse e reafirmado com abraços mas o amor nascido no firmamento e que desceu a terra com os segredos da noite só se satisfaz com a eternidade e a imortalidade ele faz reverências mas a divindade quando soube que o bispo queria me impedir de sair da casa de seu sobrinho e me privar do meu único prazer parei na janela do meu quarto e olhei para ele fui para o mar pensando nos vastos países além e na verdadeira liberdade e independência pessoal que podem ser encontradas lá eu me vi vivendo ao seu lado protegido pela sombra do seu espírito e submerso no oceano do seu amor mas todos esses pensamentos que iluminam o coração de uma mulher e a fazem se rebelar contra os velhos costumes e querem viver na sombra da liberdade e da justiça me fizeram refletir que assim nosso amor será limitado e fraco indigno de ascender diante da face do sol gritei como um rei despojado de seu reino e de seus tesouros mas imediatamente vi seu rosto em meio as minhas lágrimas e seus olhos olhando para mim e lembrei-me do que você me disse um dia venha selma venha e sejamos torres fortes diante da tempestade enfrentemos o inimigo como bravo os soldados e oponhamos suas armas se eles nos matarem morreremos como mártires e se vencermos viveremos como heróis mais nobre do que retirar-se ao silêncio estas palavras meu amado você falou quando as asas da morte pairaram sobre o leito de morte de meu pai eu me lembrei delas ontem enquanto as asas do desespero pairavam sobre minha cabeça eu me senti mais forte e me senti mesmo em a escuridão da minha prisão uma espécie de liberdade preciosa que aliviava nossas dificuldades e diminuía nossas dores descobri que nosso amor era tão profundo quanto o oceano tão alto quanto as estrelas e tão espaçoso quanto o céu eu vim para ver você e em meu espírito fraco há uma nova força essa força é a capacidade de sacrificar algo muito grande para obter algo ainda maior é o sacrifício da minha felicidade para que você continue sendo virtuoso e honrado aos olhos do povo e para que você esteja longe de suas traições e perseguições em outras em outras ocasiões ao vir a este lugar senti que pesadas correntes me impediam de andar mas hoje vim com uma nova determinação que ri das correntes e encurta o caminho cheguei a este templo como um fantasma assustado hoje eu vim como uma mulher corajosa que sente a urgência do sacrifício e que sabe o valor do sofrimento como uma mulher que quer proteger seu ente querido de pessoas ignorantes e de seu próprio espírito faminto sentei-me ao seu lado como uma sombra trêmula hoje vim mostrar a vocês meu verdadeiro eu antes de estar e antes de Cristo sou uma árvore que cresceu na sombra e hoje estendo meus galhos para tremer um pouco a luz do dia vim me despedir de você minha amada e espero que nossa despedida seja tão bela e tão terrível como o nosso amor que a nossa despedida seja como o fogo que derrete o ouro e o torna mais resplandecente Selma não me permitiu falar ou protestar mas olhou para mim com olhos brilhantes com grande dignidade no rosto e ele parecia um anjo impondo silêncio e respeito então ela me abraçou com força o que ela nunca tinha feito antes e colocou seus braços mácios em volta do meu pescoço e deu um beijo profundo longo e doce na minha boca enquanto o sol se punha retirando seus raios daqueles jardins e daqueles pomares Selma caminhou em direção à parte central do templo e contemplou longamente suas paredes e seus ângulos como se quisesse derramar a luz de seus olhos sobre as imagens e os símbolos então dando mais um passo à frente ajoelhou-se com reverência diante da imagem de Cristo beijou seus pés e sussurrou ó Cristo escolhi a tua cruz e abandonei o mundo de prazeres e alegrias de estar usei a coroa de espinhos e rejeitei a coroa de louros me banhei com sangue e lágrimas e rejeitei perfume e incenso bebi vinagre do cálice que deve dar vinho e néctar aceita-me Senhor entre os teus fiéis e conduz-me à Galileia juntamente com aqueles que escolheram o teu caminho felizes em seus sofrimentos e alegras em suas dores então Selma se levantou e olhou para mim agora voltarei feliz para minha caverna escura onde lisai do horrível fantasma não tenha pena de mim meu amado e não fique triste por mim porque a alma que uma vez vê a sombra de Deus nunca mais terá medo dos fantasmas dos demônios e o olho que viu o céu não será fechado pelas dores do mundo e depois de dizer estas palavras Selma saiu do santuário permanece ali perdido em um mar profundo de pensamentos absorto no mundo da revelação onde Deus se senta em seu trono e onde os anjos registram os atos dos seres humanos onde as almas recitam a tragédia da vida e onde as noivas de o céu cantam os renos de amor tristeza e imortalidade A noite já havia chegado quando saí da minha meditação e me encontrei estupefato nos jardins repetindo o eco de cada palavra que Selma havia falado lembrando seu silêncio suas ações seus movimentos suas expressões e o toque de sua mãos até que eu percebi completamente o significado da separação e a dor da solidão senti-me deprimido e de coração partido foi então que descobri que os homens mesmo que nasçam livres continuarão escravos das leis estritas que os mais velhos promulgarão e que o firmamento que imaginamos imutável é a submissão de hoje à vontade de amanhã e a submissão de ontem à vontade do presente muitas vezes desde aquela noite pensei na lei espiritual que fez Selma preferir a morte à vida e muitas vezes comparei a nobreza do sacrifício com a felicidade da rebelião para saber qual das duas atitudes é mais nobre lindo mas até agora obtive apenas uma verdade de tudo isso e essa verdade é a sinceridade que pode tornar todas as nossas ações belas e honrosas e essa sinceridade estava em Selma Karami o libertador cinco anos de casamento de Selma se passaram sem filhos para fortalecer os laços espirituais entre ela e o marido laços que poderiam ter aproximado suas almas contrastantes a mulher estéreo é desprezada em todos os lugares porque a maioria dos homens deseja se perpetuar em sua posteridade o homem comum considera sua esposa quando ela não pode ter filhos como uma inimiga ele a detesta a abandona e deseja sua morte mano ser beiga libera dessa classe de homens materialmente ele era como a terra duro como aço e ganancioso como um túmulo seu o desejo de ter um filho que levasse seu nome e prolongasse sua reputação fazia odiar Selma apesar de sua beleza e doçura uma árvore que cresce em uma caverna não dá frutos e Selma que vivia na parte absquiura da vida não conseguia conceber o roxinol não faz ninho na jaula a menos que a escravidão seja o destino de sua raça Selma era prisioneira da dor e era da vontade do céu que não houvesse outro prisioneiro para lhe fazer companhia as flores do campo são filhas do carinho do sol e do amor à natureza e os filhos dos homens são as flores do amor e da compaixão o espírito de amor e compaixão nunca reinou em sua bela casa em areias beirute no entanto Selma se ajoelhava todas as noites e pedia a Deus um filho em quem encontrar companhia e conforto ele orou até que o céu ouviu suas orações a árvore na caverna floresceu e finalmente deu frutos o roxinol enjaulado começou a fazer seu ninho com as penas das asas Selma estendeu os braços acorrentados ao céu e recebeu o precioso presente e nada no mundo poderia deixá-la mais feliz do que saber que ia ser mãe ela esperou ansiosamente contando os dias ansiando pelo momento em que a canção mais doce do céu a voz de seu filho soaria como sinos tilintantes em seus ouvidos selma começou a ver o amanhecer de um futuro menos negro através de suas lágrimas era o mês de nizam quando selma estava no leito de dor e trabalho de parto onde a vida e a morte lutavam o médico e a parteira preparavam se para dar ao mundo um novo hospedeiro mas tarde da noite selma começou a gritar com gritos de separação dela vida um grito que se prolongou no firmamento do nada um grito de força enfraquecido pela quietude das forças superiores o grito da minha pobre selma que lutou entre os pés da vida e os pés da morte ao amanhecer selma deu à luz um menino quando a mãe abriu os olhos ela viu rostos sorridentes por todo o quarto e então ela viu que a vida e a morte ainda estavam lutando em sua cama fechou os olhos e exclamou pela primeira vez ah meu filho a parteira envolveu o recém nascido em panos de seda e o colocou ao lado de sua mãe mas o médico olhou para selma balançando a cabeça tristemente gritos de alegria acordaram os vizinhos que correram para parabenizar o pai pelo nascimento do herdeiro mas o médico olhou para selma e o filho e balançou a cabeça com tristeza os criados correram para dar a boa notícia a mano ser bem sem saber que o médico ainda olhava selma e a criança com profunda preocupação quando o sol nasceu selma pegou a criança no peito e a criança abriu os olhos e olhou para a mãe o médico tirou a criança dos braços de selma e com lágrimas nos olhos disse ele é um convidado que está saindo a criança morreu enquanto os vizinhos festejavam com o pai no grande salão da casa e enquanto bebiam vinho para a saúde do herdeiro selma olhou para o médico e implorou dá-me o meu filho e deixa-me beijar-te e embora a criança estivesse morta os sons de copos dilintando em aplausos ecoaram pelo grande salão a criança nasceu ao amanhecer e morreu quando os primeiros raios do sol chegaram ele não viveu para confortar e acompanhar sua mãe sua vida começou no final da noite e cessou no início do dia como uma gota de orvalho derramada pelos olhos da escuridão e seca pelo contato da luz era uma pérola que a maré levava à praia e que a mesma maré voltava às profundezas do mar um lírio que tinha acabado de desabrochar do botão da vida e esmagou o pé da morte ele era um convidado querido que iluminou o coração de Selma e cuja partida matou sua alma tal é a vida dos homens a vida das nações a vida dos sóis luas e estrelas e Selma olhou fixamente para o médico dê-me meu filho e deixe-me abraçá-lo gritou dame o meu filho e deixa-me amamentá-lo mas o médico baixou a cabeça e sua voz falhou ao dizer senhora seu filho está morto tenha paciência ao ouvir essas palavras do médico Selma deu um grito terrível então ele ficou imóvel por um momento e sorriu como se estivesse encantado seu rosto se iluminou como se ela tivesse descoberto algo e ela disse docemente dê ao meu filho eu quero tê-lo perto de mim mesmo que ele esteja morto o médico trouxe a criança morta para Selma e a colocou em seus braços Selma o abraçou depois virou o rosto para a parede e falou com o filho nestes termos meu filho você veio por mim você veio para me mostrar o caminho que leva à praia aqui estou meu filho leve me e vamos sair desta caverna escura e um minuto depois um raio de sol penetrou pelas cortinas da janela e iluminou dois corpos imóveis deitados na cama guardados pela profunda dignidade do silêncio e protegidos pelas asas da morte o médico saiu da sala com lágrimas nos olhos quando chegou ao grande salão a celebração transformou-se em funeral mas Manu Serbey Galibu nunca disse uma palavra de arrependimento nem derramou uma única lágrima ele ficou parado como uma estátua uma taça de vinho na mão direita no dia seguinte Selma foi envolta em seu vestido de noiva branco e colocada em um caixão a mortalha da criança eram suas fraldas de seda seu caixão os braços de sua mãe sua sepultura o peito calmo que não o alimentava eram dois corpos em um caixão acompanhei com reverência a procissão que acompanhou Selma e seu filho ao descanso final chegando ao cemitério Dom Galib começou a cantar os selmos funerários enquanto os outros padres rezavam e nos rostos indiferentes de todos vi um véu de ignorância e vazio quando o caixão foi baixado um dos assistentes disse em voz baixa é a primeira vez que vejo dois corpos em um caixão parece que a criança veio resgatar sua mãe de um marido impiedoso disse outra pessoa e outra pessoa exclamou olhe para Mano ser bem ele olha para o céu como se seus olhos fossem feitos de gelo não parece que ele perdeu sua esposa e filho em um único dia e ainda outra pessoa comentou seu tio o bispo vai casá-lo novamente amanhã com uma mulher mais rica e forte o bispo e os padres continuaram a cantar e murmurar orações até que o coveiro terminou de encher a cova então um a um todos se aproximaram para apresentar seus respeitos e condolências ao bispo e seu sobrinho com palavras ternas mas eu fiquei separado solitário sem alma para me consolar como se Selma e seu filho não tivessem eles não significariam nada para mim a procissão saiu do cemitério o coveiro estava perto da nova sepultura segurando uma pá na mão aproximei-me do coveiro e perguntei você se lembra onde feres e fendikara me foi enterrado ele olhou para mim por um momento depois apontou para o túmulo de Selma ali mesmo eu coloquei a filha dele em cima dele e no peito da filha dele descansa o neto dele e em cima deles eu enchi a cova com terra com essa pá nesta sepultura eu disse a ele você também enterrou meu coração e enquanto o coveiro desaparecia atrás dos alamos eu não aguentava mais caí no túmulo de Selma e chorei